Toda ela, boa noite o Tino Marcos, daqui a pouco o Tino fala. Deixa eu confirmar a primeira escalação aqui do Flamengo. O Júlio César é o goleiro número 1, os zagueiros Reginaldo Araújo número 2, André Bahia número 3, Fabiano Heller número 4, Roger número meia dúzia, da Silva número 5, Robson número 11, Douglas número 8, Ibson número 7, Felipe número 10, e Jean com a número 9, o técnico é Abel Braga. Esse, portanto, o time do Flamengo, de conquistar uma vitória, ou um empate de 3 a 3, ou daí pra lá. O time do Santander é basicamente o mesmo da última quarta-feira, apenas uma alteração no ala direito. Júlio César é o goleiro número 1, os três zagueiros Dedimar número 3, Alex número 4, Gabriel meia dúzia, o Nelsinho, que entra com o número 2. Pela direita, Dirceu número 5, Ramalho 8, Elvis número 10, Romerito 11, na frente Osmar número 7, Sandro Gaúcho, número 9, o técnico é Pericles Chamusca. Este, portanto, é o técnico do Santo André. Vamos aqui conversar com o Casagrande e com o Sábio. E ganhou não, então não tem nada a perder, vai jogar o jogo pelo jogo. Ô Abel, o Maracanã praticamente lotado, esse ambiente você rezava ali, o que que passa pela sua cabeça num momento como esse, já tá tudo pronto, e agora você espera o quê? Dá eles no título, fazer o máximo, ter equilíbrio e saber que o simples no futebol é genial, é isso aí. No jogo passado, a simplicidade, a genialidade... Andando ali com a galera, aí a bandeira do Flamengo, vamos ver o trio de arbitragem, tem sempre que ser um ato de grande competência por um jogo desse. Tá ele aí, e é, Carlos Eugênio Simon, auxiliado, ele vai ser auxiliado por Altemir Hausmann e Vini Tissou José Roberto Reit. O que que vocês esperam do Simon? Acho que tá difícil arriscar um palpite, amigo. Vai enrolar a bola aqui no Maracanã. A saída vai pertencer ao Santo André. E antes... Vale. Antes, Govão, vai ser respeitado um minuto de silêncio, em memória do ex-vernador do Rio, Leonel Brizola, e também do ex-dirigente do Flamengo, João Andrade. Muito bem, vamos ter então um minuto de silêncio. Veja só que o... Nós estamos aí, neste momento, há 44 dias. das Olimpíadas de Flamengo e Santo André. E pouco antes do jogo, Galvão, uma cena inusitada, diferente, por iniciativa do ouvidor... Alô? Por iniciativa do ouvidor Francisco Horta, os presidentes do Flamengo e do Santo André foram levados ao vestiário do árbitro e conversaram com o Simon, com um gesto realmente diferente. Autoriza o Simon. Rola a bola. Começa essa decisão no Maracanã. Vale o título da Copa do Brasil de 2004. E vale a passagem para começar a viajar pela Libertadores de 2005. Sai hoje o primeiro participante do futebol brasileiro na Libertadores de 2005. A primeira falta marcada ali. Primeira falta marcada. Em cima do Jean. Chegou duro ali para cima dele. O Alex, o Jean ficou no chão. O Simon marcou a falta. O Wright, essa é a história de levar presidente de clube para ir conversar com o ato do vestiário. Depois que ele definiu esse lance, eu queria que você falasse se você acha isso uma boa ideia. Ou é invencioníssimo. Aí parte o Flamengo pela esquerda. Roger. A reis com cruzamento, o Brário. Toca a defesa de Júlio César no centro do gol depois do toque do Jean. Aí o Santo André. É pequena a torcida do Santo André no Maracanã, claro, mas... Time simpático. Tem muita torcida de torcedores de outros clubes, mas a cidade de Santo André está parada. Hipnotizada, tenho certeza, neste momento. Acompanhando a imagem da Globo para torcer pelo Santo André. Aí lateral para o Santo André. Faz o domínio por lá do Ramalho. Fez o toque no meio para o Osmar. É perigoso, rápido, ligeiro, número 7, Osmar. Veio lá de trás o Dedimar, botou para frente. Rasgou de qualquer maneira o André Bahia. Tentou contato com o Felipe lá na frente. Aí vem o Santo André de novo. Romerito. Autor de um dos gols do Santo André no jogo da última quarta-feira. Romerito fez um, o Osmar fez o outro. E o jogador do Flamengo sentiu lá, hein? Sentiu a perna. Você está vendo aí o André Bahia. Me dá a impressão de ter sido o Reginaldo Araújo quem sentiu, não. Não foi ele, não. Tem alguém caído no time do Flamengo lá, junto da bandeira de escanteio. Você está vendo ali como o André Bahia foi no lance? E quem chegou por ali foi o Robson. E sentiu a perna esquerda realmente. O jogador do Santo André caiu em cima da perna esquerda dele. E ele sentiu o Robson número 11. Olha lá. Está vendo ali, olha. Ali, olha. Viu? Caiu com as costas em cima da perna dele. Pode ter pelo tornozelo por ali. Ele sentiu que é caído fora de campo. Ainda com as pernas dentro de campo. Zé Roberto Raio, essa história de pegar presidente do Flamengo, presidente do Santo André e levar para conversar com o Arte. Para quê? Nem que o clima do jogo fosse ruim, que não é o caso. O clima é muito bom nessa partida. Ele tem invencionismo, como você falou. Eu acho que não se justifica. Não tem nada a ver. O Arte tem que vir para o campo para fazer o seu trabalho, dependendo de presidente, de diretor, sei lá o que for. Ele sabe o que tem que ser feito. Eu acho que foi uma bobeira total. O doutor Francisco Horta é uma pessoa extremamente inteligente, competente, meu amigo, nosso amigo. Mas, às vezes, passa do ponto um pouco. É o lado sonhador, o Francisco Horta. Aí você está vendo o banco de reserva do Flamengo. Diego, número 12, Rafael, Júlio Baiano, Atirson, Jônatas Negreiro e o Zinho. Aí a cobrança, bola para a área. O César tirou de lá. Felipe bateu para frente. Está valendo nada. O jogo está paralisado. O Galvão, em relação ao Zinho, uma surpresa a presença dele no banco de reservas. Ele que estava vetado, praticamente, para o jogo. Durante a semana, o Abel disse que ele jogaria se ele achasse que deveria jogar. Então, o Zinho pediu ao Abel para ficar no banco. E ele acabou ficando. Ele tem um problema no tornozelo, praticamente, sem condições de jogo. Poucas condições de jogo. É o problema do tornozelo do jogo ainda da semifinal. Contra o Vitória. O braço que você viu balançando ali, Ardunzinho. Aí o Flamengo. Roger. Recebe por ali o Jão, tenta o contato com o Roger. Briga pela bola. Quem faz o domínio é Alex. Voltou para frente. Tentativa com o Sandro Gaúcho. Aparece Fabiano Weller. Cortando, metendo pela linha de lado e a lateral para o Santo André. Passamos aí dos quatro minutos desse primeiro tempo. Zero a zero. Sempre lembrando, o Flamengo entra em campo campeão. Porque o zero a zero favorece ao Flamengo. Um a um também favorece ao Flamengo. Dois a dois leva para os pênaltis. Três a três dá o título para o Santo André. E quem ganhar, evidentemente, leva. Já que o primeiro jogo terminou em dois a dois. Júnior, Dagui, Ronaldo, Dodô, Careca, Tassu e Macanaki. Este é o banco de reservas do time do Santo André. Do pé de cruz a busca. Mesmo mancando um pouquinho, já voltou a campo o Robson. Ele tem só 17 anos e muita estrela. Ele participou também das decisões da Taça Guadalbares e do estadual deste ano no time titular do Flamengo. Aí o Santo André domina pelo meio. Elvis. Busca a jogada lá pela esquerda. Partiu por lá pelo apoio o Gabriel. Zagueirão, o caminho sem jeito, apoiando ali pela esquerda. Fez um toque para o Romerito. Ex-jogador do Corinthians, experiente. Romerito domina na perna esquerda. Se posiciona para receber de volta. O Flamengo aperta na marcação. A sobra do Dirceu. Tocou de lado. Outra vez por ali o Gabriel. Voltou na frente para o Romerito. Mostra já sua competência o time do Santo André. Joga de igual para igual. Cruzamento. Sandro Gaúcho fechou com ele. Fabiano Werner. A bola foi pela linha de fundo. E o Simão deu apenas tiro de meta. Ali para o time do Flamengo. A bola bateu realmente no peito do Sandro Gaúcho. Depois do corte do Fabiano Werner. Noronha, Casa Grande. Na final, contra o Vasco do Campeonato Carioca. O Abel que vocês estão vendo aí. Botou o Felipe de atacante. E o Felipe se deu bem. Jogou, driblou perto da área. Depois ele voltou para a armação. O que é melhor para o Flamengo? O Felipe de atacante lá na frente? Ou o Felipe no meio campo? Eu prefiro o Felipe no meio campo. É um jogador de criatividade. De visão de jogo. De jogar com a bola para frente. Olhando o campo do aniversário. Como atacante ele fica meio de costas. De lado ele tem mais dificuldade. Apesar que o Felipe pode jogar em qualquer posição. Mas eu prefiro o Felipe no meio campo. Sérgio Noronha, outro capitão de partida final contra o Vasco. Ele foi um ponta-driblador. Ele que carregou o Flamengo para as vitórias. Realmente no meio de campo ele tem muito mais terreno. Muito mais lugar para jogar. O problema é que o Felipe não está 100%. Então na frente ele corre menos. Quer dizer, tem menos espaço para correr. Cansa menos. E com a facilidade de driblar. Está mais próximo da área. A tentativa pela direita ali do Osmar. Douglas toca de lado. Está de bico na bola ou roja? Estava dando certo. Deu uma certinha para o Jean. Jean que apanhou da bola. Hoje é um dia especial para o futebol brasileiro. Dia 30 de junho. Lembra bem, Casabrinha? Estávamos juntos no dia 30 de junho há dois anos atrás. Está lembrado aonde? No Japão, né? É. A grande final. Vitória 2x0 em cima da Alemanha. O pentacampeonato. Exatos dois anos hoje. E o Filipão comemorou muito bem. Esse pentacampeonato hoje levando Portugal a decisão da Eurocopa. Vitória 2x1. Aí vem o Santo André. Cruzamento. Bola para a área. Fabiano Weiler faz o domínio. Grande Filipão. Incendiou. Mudou. A cara da seleção de Portugal. Pela primeira vez Portugal foi uma grande decisão. Antes sempre tinha ficado nas semifinais. Bibson. Aí o Douglas. E já chegou uma notícia, viu? Filipão amanhã renova contrato com a seleção de Portugal até a Copa de 2006. Para Portugal é ótimo. Porque na realidade o Filipão colocou ordem na casa, né? Porque a seleção portuguesa sempre foi um confronto de jogadores pela vaidade. Sempre que se convocou uma seleção portuguesa tem guerra de vaidade no grupo. O Filipão foi lá e colocou ordem na casa. Mostrou quem manda. Mas a grande jogou lá. Jogou no Porto. Pouca bola e muito orgulho. Agora tá com muita bola. Aí a bola rola aqui no Maracanã. Aí o Osmar. Arriscou. Batei de pé direito. A bola foi pela linha de fundo. Saiu longe do gol. Saiu fraca. Pegou mal na bola o Osmar que você tá vendo aí. Aos oito minutos. Apenas tiro de meta pro Flamengo. Pra mim foi escanteio. Pra mim não desviou no jogador do Flamengo ali. Assim que ele bateu na bola. E não vai dar mais pro Robson. É, ele tá sentindo. Realmente anda ali no meio campo. Puxando a pedra. Enquanto você tá vendo aí. O Júlio César. Tá puxando muito a perna do Robson. O Flamengo vai mexer. Vai entrar o Jonas. Quer dizer. Então aquela história de jogar Robson ou Atísson era conversa. Aí vai o Flamengo no ataque. Fica na marcação do Belsinho. Se a dúvida dele era entre Robson e Atísson. O Robson entra. Se machuca. Deveria entrar o Atísson. Então ele nunca teve essa dúvida. Então nunca teve essa dúvida o Abel. O esforço do Robson. Bateu pra frente e já não conseguiu mais nem ficar em pé. Olha, pode... É bom esse rapaz sair logo. Pode até ser sério o problema dele. A forma com que o jogador caiu com o peso do corpo na perna dele. Fazendo a alavanca. Ele tava pro peito do pé no chão. Olha, pode até ser sério a contusão. Fica ali caído. Vamos pra 10 minutos nesse primeiro tempo. Não tem condições mais nem de deixar o campo. O menino Robson de 17 anos. Olha a repetição do lance aí. Olha lá. Olha. Pode ter sido sério. Foi o nome de ligamento ali em casa. É, tornozelo. Ele deve ter tido uma torção forte no tornozelo. Inclusive pegando o ligamento. Porque a queda do corpo totalmente com o pé apoiado. Ele torceu o tornozelo, sem dúvida alguma. Calvão. Vamos lá. Só pra completar o assunto do Carlos Eugênio Simon. Alguns dirigentes do Santo André mostraram preocupação. Dizendo que poderia haver uma pressão muito grande em cima dele aqui no Maracanã. O técnico Péricles Chamusca. Que dirigiu o Brasiliense naquela final de 2002. Quando o Brasiliense acabou perdendo para o Corinthians. Preferiu não falar muito. Disse apenas que o Carlos Eugênio Simon é um excelente árbitro. Tem experiência e vai apitar bem. É, porque eles estão se referindo ao fato de que o Simon apitou a final. O Brasiliense Corinthians e o Silvio Péricles Chamusca era técnico do Brasiliense. Mas o Simon Hatt já disse que é o melhor árbitro do Brasil. Ele vem de ser o árbitro do Brasil na Copa do Mundo. Quer dizer, eles já estão começando a ver fantasma onde os fantasmas não existem. Se complicou por ali o Dirceu. Felipe briga pela bola. Insiste e tenta a jogada lá pela direita. Tentou a finta. Dirceu apertou em cima dele. Tomou. Tenta o espaço para sair jogando. O Dedimar chuta. A bola bate nas costas do Felipe. Vamos ver a sequência do lance. Que eles estão dando escanteio. Pegou nas costas. Foi do Dirceu. Não foi do Felipe, não. Bola pegou nas costas do próprio companheiro de equipe do Santo André. O amigo já faz a movimentação. Também cruzamento pela direita. A bola sai muito forte. Para ninguém. Tem o preço até de girar por fora. Deixou seguir a arbitragem. Aí o Osmar faz o domínio. Deu duro lá em cima dele e da Silva. Chegou por lá o Douglas. Chegou atropelando o Douglas. Cometendo a falta. O Simon marcou a falta. E age com energia por ali. Zé Roberto Rádio. Se o árbitro que apita todas as finais de campeonato. Que vem da Copa do Mundo. Não resiste a pressão do estádio cheio. Então ninguém entra em campo para apitar. Para apitar futebol, né? Eu digo sempre até de brincadeira. Vai, Galvão? Vamos esperar aí a saída de bola. Que vai pela linha de fonte. Pode falar, Rádio. Pressão existe se tiver um torcedor. Sempre digo de brincadeira. Se tiver um torcedor no campo. Ele vai para trás do vexado. Da saída do árbitro. Para xingar. Para brincar. Para soltar piada. Nesse estádio. Onde você tem realmente a maioria absoluta da torcida do Flamengo. O árbitro tem que estar habituado. Ele apita a Grenal. Com torcidas também de grande peso. E sai-se sempre muito bem. Só uma Copa do Mundo nas costas. Já é suficientemente característica de que é um árbitro de ponta. Aí sai jogando o Flamengo. Olha o Jair Bem-Moscato. Resultou aqui para o meio. Jean domina por ali. Ficaram a marcação do Alex. Botou na frente. Sai também do Romerito. Daí para o Felipe. O Felipe pega na bola. A torcida se assanha. Ele já vai encarar na caixa do Romerito. Faz a pinta. Abre o espaço. Cruzamento. Botou para a área. O Noronho e o Casamento preferem no meio campo. Mas é jogando de ponta direita. Que ele deu o título para o Flamengo. E lá é que ele anda decidindo. Aí o Dirceu. Lá ele aguenta mais tempo. Osmar. Domina o Nelsinho. Esse é o Ramalho. Deu duro em cima dele. Douglas bateu na bola. Douglas já está marcando a falta o Carlos Simon. Já marcou a falta o Carlos Simon. A posse de bola até esse momento. É isso mesmo. 71 contra 29. Jamais viu uma diferença tão grande de posse de bola. É porque o Santo André começou marcando o Flamengo no campo defensivo do Flamengo. Impedindo a saída de bola. Aí o Elvis descala o lançamento. Tentativa do Romerito. Chegando a marcação em cima dele. Reginaldo Araújo. Melhor para o Romerito. Se recupera Reginaldo Araújo. É lateral para o Santo André. Ramalho acabou perdendo. O amigo tenta sair no contra-ataque. Botou na frente e pintou a falta. Deixou a área lá atrás. O Alex veio fazer a falta no meio-campo. E pinta aí. O primeiro cartão amarelo do jogo. Perfeito. Antes do jogo clássico. Vê que o Alex vai no corpo do adversário. Sabe que não consegue chegar na bola. O Simon em cima. Aplicou-lhe o cartão. Perfeito. Em cima ali do Jonatas. Que entrou no lugar do Robson. Jonatas número 16. Foi que entrou no lugar do Robson. Roger tenta a jogada pela esquerda. Tenta a linha de fundo. Chegou para fazer o corte de Alcina. Dá um tapinha na bola. Joga pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Flamengo. Quarta-feira. De decisão. Vale a Copa do Brasil. Vale-vaga para o Libertadores de 2005. Flamengo e Santo André. Joga no Maracanã que não está lotado. Os 72 mil ingressos foram vendidos há muito tempo. Mas o estádio não está lotado. Muitos ingressos ficaram na mão de cambistas. E muita gente ficou do lado de fora. Aí a bola tocada na tentativa do Jan se enrolou todo lá. O Roger para o Jan. Que permitiu a saída do Santo André. Não está valendo mais nada. O Simon já marcou a falta. Já marcou a falta cometida em cima do Elvis. E cartão amarelo para o Jan. O Jan, quando não conseguiu chegar na bola, atropelou o jogador do Santo André. Que tinha condições de chegar mais à frente. Cartão perfeito. Eu acho que ele deu mais até por reclamação. O Jan depois ficou reclamando ele de ter marcado a falta. Aí o Roger. Teveu aí o número de faltas de lado a lado. O Flamengo trabalha pelo meio com o Jônatas. Botou na frente. Levou vantagem. Foi para o chão. A bola tocada. O corte é feito lá pelo meio com o Alex. Por cima do Flamengo fica pedindo uma falta. O Simon mandou seguir. Está aí o Simon. Vai dar apenas lateral para o Flamengo. O Wilson aos 15. Vamos para 16 minutos. Primeiro tempo Maracanã. 0 a 0 Flamengo e Santo André. Este resultado é para o Flamengo. O Santo André da vitória. Empate social para o Santo André. De 3 a 3 para lá. Agora o Santo André sabe bem como é isso. O Palmeiras serviu empates até de 2 a 2. Ele foi buscar o empate de 4 a 4. O Porto Alegre tem que ganhar por dois gols de diferença. Porque em novembro foi lá e ganhou por 3 a 1. Então é equipe preparada. O treinador é muito bom. Tem conhecimento tático. Os jogadores obedecem. A diferença pode ser mesmo a forte pressão da torcida. Porque no campo o jogo é igual. Calvão, esse lance nós acabamos de ver. Uma falta clara. Eu tinha observado na hora a impressão. O árbitro equivocadamente optou por uma vantagem que não aconteceu. Que a bola saiu em lateral. E não deu a falta que aconteceu. E agora ele marca outra falta. Está marcando tudo. Simão marca a falta do Osmar. Em cima do da Silva. Não sai jogando o Flamengo. Passamos dos 16 minutos. 0 a 0 no Maracanã. Amanhã, depois de Senhora do Destino, tem as deliciosas confusões da grande família. Bola de graça lá atrás para o domínio do Dedimar. O Felipe fica aí. Pedindo para a galera gritar. E o Santo André vem tocando. Agora consciente o Santo André não vai deixando o Flamengo empolgar a torcida. Sandro Gaúcho. Virou. Chegou o Roger. Dominou. E deu a jogada para a marcação do Nelsinho. Ele posicionou o corpo do lado errado e deu a jogada para a marcação do Nelsinho. Aí a torcida. A torcida vai geral. A geral que sempre faz a festa. Sempre agita. Fica ali pulando. Não vê muito o jogo não. Mas fica pulando o tempo todo. Então, bom. Em relação à presença da torcida, já foram divulgados aqui o público e a renda. Olha aí. O público e a renda. A renda de R$ 1.038.244. E o público de R$ 71.988 pagantes. Quer dizer, R$ 71.988. Ingressos vendidos, né? Ingressos vendidos. Então, quer dizer que todas essas pessoas estejam no Maracanã. Está lotado na maior parte, mas em alguns pedaços do centro tem espaço. Tem espaço nas cadeiras e embaixo. Foi muito complicado chegar ao Maracanã. Tentativa do Douglas. Chegou o Ramalho. O Simon está dando o lance, favorecendo o time do Santo André. 18 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Aí repetição da jogada. Entrou duro mesmo ali o da Silva. Aí o Santo André vai para o ataque. Aperta na marcação da Silva. Agora ele tomou na bola. Bateu para frente de qualquer maneira. Mas se livrou da bola. Tentou ligar o contra-ataque. Subiu de cabeça. Gabriel cortou. Domínio do Flamengo. Tentou partir o Jean. entrou duro por baixo o Alex e já tem cartão amarelo o Alex. Mas ele foi na bola. Você vê que ele vai tocar a bola. Ele vai chegar e olha lá. O biquinho do pé, jogando a bola para fora, não houve falta. Tanto que o Simon nem deu falta. Deu apenas lateral. O Alex, que é o único dos titulares do Santo André, está estreando aqui no Maracanã. Tentativa do Jean. Olha o Alex. Se posiciona bem. Faz o domínio e bate para frente. Osmar tentou o lance. Chegou o Fabiano Weller. Abre espaço ali para cima do Sandro Gaúcho. Não teve com quem sair jogando. Bateu mais atrás para o goleiro, o Júlio César. Júlio César que amanhã se apresenta à seleção brasileira. Ele e o Felipe. Seleção brasileira que está desde segunda-feira em Teresópolis, na Granja Comari, que é o centro de treinamento da CBF. E que amanhã à noite, às 11 da noite, embarca para a Arequipa, no Peru. Para a Copa América, que começa no próximo dia 8. Brasil e Chile vão jogar no dia 8. Chile, Costa Rica e Paraguai estão na chave do Brasil. Claro, você vai ver tudo na Globo. Aí vem o Santo André. Bola trabalhada pela direita com o Alex. O zagueiro se manda. Vai para frente. Vai se soltando o Santo André. Este é o Elvis. Tentou girar pelo meio, girou errado. Jonatas fez o corte. A bola chegou no Jean. Está pedindo de volta o Jonatas. Recebe. Faz a finta. Carrega o meu gão para frente. Encara a marcação de três. Botou na frente. Perdeu a chance de deixar o corpo cair. Quando tocaram na perna dele. Ele insistiu na jogada. E o Alex estava cá na frente. Foi quem acabou tomando a bola dentro da sua grande área. Voltou rapidamente. Passamos dos 20. Neste primeiro tempo, 0 a 0 Globo. A gente se vê por aqui. Vivo ao vivo. O supermodel da Vivo. Aí o Flamengo sai tocando. Felipe recebe. Um pouco mais atrás. Descola o lançamento. Bola tocada para o Jonatas. A chance para o pé direito. O Matheus. E rolou-se a pataleta na hora de chutar. Veja só como ele tinha chance. Ele deixou a bola escapar. Ficou longe do pé direito. Tocou no adversário. Foi para ali ele fundo. Escanteio. O Felipe foi lá para a cobrança. E ficou pedindo para a galera gritar. Tenta acordar a torcida. Enorme torcida do Flamengo no Maracanã. Aí a preocupação do goleiro Júlio César. Está vendo a marcação aí na área. E o Felipe se demora muito para a cobrança. Ele quer receber de volta. Ele não quer cruzar. Ele quer partir para a finta ali. do jeito que a torcida gosta e que ele gosta de jogar. Alto em cima dele. Chegou por lá o Elvis cometendo a falta. Ali. Braço esquerdo no peito do Felipe. Perna esquerda por baixo passando a rasteira. A perna embaixo é que é perigosa. Porque foi a intenção realmente de atingir o adversário. O braço acontece a toda hora. Aí vai para a cobrança o Flamengo. Fica esperando a torcida. Se fecha atrás do Santo André. São quatro jogadores do Flamengo. contra seis do Santo André na marcação. Felipe no cruzamento. Jogou fechado. Quem fez o corte foi o Dedimar. A bola volta com o próprio Felipe. Ele já vai para cima na marcação do Elvis. Está escalado para o sacrifício o Elvis ali. Para dar o primeiro combate. Dedimar. Ele sai do Dedimar também. Faz a festa. Pinta para o outro lado. Linha de fundo. Cruzamento. É por ali que ele faz a diferença. Aí o Felipe outra vez falta em cima dele. O jogador do Santo André sorriu e diz lá para o Bandeira. Daquele lado é o Vinicius. Dizendo que não puxou. O braço esquerdo dele. Depois embaixo, em cima. Tudo que tem direito. Falta a Clara. O Felipe também fez lá uma cena. Se deixou cair. E só os 22. Vamos para 23 minutos. Outra vez Felipe vai para a cobrança. André Hélia. Douglas. Reginaldo Araújo. Todos ali na área. Aí Felipe para a cobrança. Perna esquerda. Lato fechado. Por baixo. E outra vez o Dedimar corta. Sobra do Jonathans. Puxou para a área. Botou lá no tumulto. Para ver o que acontece. Douglas toca de cabeça. Não vale mais nada. O Simon já tinha marcado. A jogada perigosa do jogador do Flamengo. Tenta sair então o Santo André. Lançamento para o Osmar. Apareceu da Silva. Tocou no meio para a Ibsen. Era um balanço defensivo do time do Flamengo. Os dois baixos não vão para tentar a cabeçada na área. Aí Ibsen. Esse é o Douglas. Passamos já de 23. Faz o toque no meio. Por ali recebe o Roger. Ele chuta forte de perna esquerda. Tenta o espaço. Faz o cruzamento. Toque de cabeça. Fechou o zagueiro Gabriel. Meteu a cabeça na bola. Meteu pela linha de fundo. Outra vez é escanteio. O Flamengo acordou para o jogo. Está chegando mais. Está usando mais o Felipe do lado direito. Enfim. Está chegando mais. Estou um pouco assustado com a marcação do Santo André. Agora saiu para o jogo. E aí a torcida acorda. É tudo que o Felipe está toda hora pedindo para o torcedor do Flamengo. O 0 Flamengo. O 0 Santo André. 24 minutos no primeiro tempo. O Felipe recebe de volta. É por lá que ele quer jogar. Ele para e chama a marcação. E é sempre o Elvis quem vai para trobar o primeiro drible. E depois o Denimaro na cobertura. O Felipe fica parado. Se não chegar perto dele, ele fica parado. Mais a finta. Ele faz a finta. A galera gritou, né? Já o tempo está subida? Pela linha de fundo. O Casagrande, eu acho que o Felipe está curtindo essa de Garrincha, viu? Ele fica parado. Ele está querendo jogar parecido mesmo. Ele gostou. E o Flamengo está bom. Porque o Flamengo tem um impacto 0 a 0 a favor. 1 a 1 a favor. Ele para a bola. Enquanto não chegar ninguém. Ele não se mexe. Quando chega, ele dribla. Mas ele está seguro. Além de estar jogando bem e criando problemas para a defesa do Santo André. Ele também está segurando o jogo. O jogo está passando. E aí vem o Santo André de novo. 25 minutos nesse primeiro tempo 0 a 0. Amálio domina. E cara, marcação do Douglas. Carregou na boa. Foi para o ataque. Arriscou na perna esquerda. Uma bomba. Ela saiu à esquerda do gol do Júlio César. Ele assustou o time do Flamengo com um parte de chute ali. Não passou perto não, mas a tentativa, a iniciativa ali do Amálio, assustou a defesa do Flamengo. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, as mini garrafas que vão unir o Brasil. Aí o Flamengo tentou o ataque de novo. Por ali, Jean faz o domínio. Foi para cima da marcação do Alex. Fica parado. Dando uma de Felipe pelo outro lado. Não tem a mesma habilidade, perdeu o lance. Com tranquilidade, o Alex fez ali o corte. Aí o Douglas de cabeça. A sobra mais atrás é do Roger. Felipe orientou para que ele tocasse para trás. Então ele tocou para o Reginaldo Araújo. Felipe abre pela direita. Quem sai na marcação em cima dele agora é o Gabriel. Ele faz um toque para o meio. Outra vez com o Jonatas. Insiste com o Felipe. Jean vai ali pela área. Felipe abriu o espaço. Tentou o lançamento para o Jonatas. Ficou no chão o Felipe e o Santo André sai com a bola dominada. Simão diz que não houve nada. Aí o Felipe. Três contra dois. Felipe botou na frente. Ele nem dominou para ele mesmo. Nem tocou para o Jonatas. O Flamengo perdão. A melhor oportunidade de posicionamento que teve nesse primeiro tempo. Eram três contra dois do time do Santo André. Aí o Romerito. Y na marcação. Fez um toque para a frente. Falta sem bola no Romerito. Falta sem bola e lance para cartão. Não é não. Sem dúvida nenhuma. Vai ser por trás. Nessa jogada do Felipe. Ele perdeu. E depois o repique da bola. Mas nessa jogada realmente o jogador passa. E olha lá. É uma entrada que ele levanta o pé esquerdo. Atinge com direito primeiro. O cartão poderia ter saído. Falta sem bola. E a intenção de fazer a falta. O jogador do Santo André sem bola. Aí vem o Santo André para o ataque. A abertura aqui pela direita. Ramalha apareceu. Roger fica na marcação. Era o Ibsen. Ele fez a finta. Tenta o cruzamento. Bateu no Douglas. A bola subiu demais. Fabiano Elef tirou de cabeça. Aproveitou o Dirceu. Insiste Romerito. Pisa na bola no meio de três. Gira de um lado para o outro. Vai para o chão. O Simão estava em cima do lance. Diz que não houve nada. Aí o Jean. Limpou bem a jogada. Quando tentou o lançamento para o Roger. Deu um chutão na bola. No calcanhar do Roger. E o Flamengo perdeu ali a chance do contra-ataque. O Abel se desespera. O Abelão vai à loucura. Aí foi o lance do Douglas. E o torcedor também leva as mãos. A cabeça fica nervoso. Vinte e oito minutos. Primeiro tempo. Zero a zero no Maracanã. Primeiro jogo. Dois a dois no Parque Antártica em São Paulo na última quarta-feira. Meia hora de jogo e nenhuma situação real de perigo. Os dois times chutam muito pouco. O que interessa o Flamengo, né? Serve o zero a zero. Serve o um a um. Aí o Roger parte pela esquerda. Encarna a marcação do Nelsinho. Fez o lançamento para a área. A bola passa. Vai direto pela linha de fundo. E aí é só tiro de meta para o time do Santo André. Vamos ver aí o nosso amigo internauta que sempre ajuda nossas transmissões mandando perguntas. Vamos ver. Qual vai ser a maior dificuldade do Santo André? Felipe ou a torcida do Flamengo? O que é que está perguntando? Vamos ver. É o Luiz Marcelo do Rio de Janeiro. Casa Grande. Felipe ou a torcida? Ou os dois? Ah, eu acho que são os dois. O Felipe está muito bem no jogo. O jogo está difícil de você marcar. E a torcida é essa que todo mundo conhece. O Flamengo apoia sempre. São muitos. Empoga a equipe. E o jogador não tem como mandar ela ficar quieta, né? Então ela vai aí torcer o tempo todo. Pensando da mesma forma, Noronha? Eu acho que o Felipe incomoda mais. Porque o Maracana é neutro. Por mais que o torcedor grite e tal, ele está muito longe. O Maracana é um campo neutro na realidade. O Felipe não. Está em campo. Incomoda mais. Na minha opinião. Aí vem o Santo André. Tentativa ali do Alex. Gira de um lado para o outro o Jean. Três na marcação em cima dele. Já faltou espaço. E aí o Alex se precipita, vem por trás e faz a falta. Até desnecessária. Porque eram três jogadores cercando. Estava cercado por todos os lados ali o Jean. O Jean está reclamando de solidão. Ele reclamou com o Abel. Estou sozinho, professor. Mas ele não está sozinho em relação aos jogadores do Flamengo, né? Tinha um monte em volta dele. Claro, ele quer dizer os companheiros. Aí vem o Felipe. Encara a marcação e partiu. Esse aqui é o problema. Quando ele joga driblando no meio, ele dribla longe da área. Jobra do Flamengo. Se atrapalhou por lá o Jonatas. Aí o Dirceu. Romerito. Aperta a marcação do Flamengo. A sobra é para o Sandro Gaúcho. Domina Sandro Gaúcho. Ibsen vai em cima dele. Dá duro, Ibsen. Gira o Sandro Gaúcho. Leva vantagem no lance. Bota mais atrás para Romerito. E tem ao lado dele o Ramalho. Por aí já recebeu o Ramalho. A costura tenta botar pressão. O Santo André vai para o ataque. O Conselho do Flamengo. Ou seja, o Maracanã praticamente inteiro. Fica avaiando o time do Santo André. Aí, Ramalho. Até permitiu a falta ali. Fabiano Eller chegou duro por trás. O Altemir Hausmann. O bandeirinha aqui. Número 1 pelo lado direito do ataque do Santo André. Marca a falta. O que aconteceu? Foi atropelado pelas costas. O braço esquerdo empurrando. Desnecessário, inclusive, essa falta. Mas ela aconteceu. Aí fica clara o que aconteceu. E o Fabio Eller ficou dizendo que o jogador do Santo André tinha se atirado. 31 minutos deste primeiro tempo. O placar interessa ao time do Flamengo. 0 a 0. Flamengo e Santo André no Maracanã. Aí vem bola na área do Flamengo. Esse aí é o Romerito que está ali esperando. Aí vem cruzamento. Está preocupado o Júlio César. Aí vem bola para a área. Elvis cruzou, mergulhou lá por baixo. O Dedimar para tentar a cabeçada. Apenas botou pela linha de lado. Olha como reclama o Júlio César. O que ele fica reclamando? Dizendo não faz falta. E depois a cobrança. E o Dedimar mergulhando para a área. Bola batendo as costas do jogador do Santo André. Apenas tiro de meta para o Flamengo. E neste final de semana nós vamos ter muito esporte na rua. Porque vê só. Sábado começa às 9 da manhã. Tem o treino da Fórmula 1, o grande prêmio da França. Termina o treino da Fórmula 1. Começa basquete feminino Brasil e Cuba. Seleção Brasileira duas vezes medalhista olímpica. Prato e bronze nas últimas duas Olimpíadas. Fazendo um jogo amistoso contra a Seleção Cubana. No ginásio do Tijuca no Rio. Olha o Flamengo chegando. Vamos lotar o ginásio do Tijuca, hein? Isso no sábado. Daqui a pouco eu digo o que tem no domingo. Muitas atrações para você também no domingo. Você que curte o esporte na Globo. Alto em cima do Sandro Gaúcho. Domingo tem às 9 horas o grande prêmio da França de Fórmula 1. Depois começa o esporte espetacular. Depois vem a moto velocidade. O grande prêmio do Brasil. Jacarepa Guarri de Janeiro. O esporte espetacular. O Tiro Marcos está fazendo uma série dos 10 anos do Tetra. Imagens inéditas. Para que a gente possa se lembrar e curtir. O Tetra Campeonato em 94. E às 4 da tarde tem Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde tem Campeonato Brasileiro. Ao vivo sempre um grande jogo para você. E aqui no banco de reservas do Flamengo, o tetra campeão. Olha aí. Vamos ver esse ataque aí. Partindo o Felipe. Encarna a marcação. Jonatas e Jean ficam esperando o Felipe para cima na marcação do Gabriel. Faltou espaço, mas é assim que ele gosta. Na perna esquerda. Já se posicionou. Já abriu espaço para o cruzamento. Ele não quer. Quer mais. Chamou outra vez o Gabriel. Balançou de um lado para o outro. Abriu espaço, ainda ele. Tocou, Reginaldo, cá direito. Bateu, a bola passou à direita. O gol do César. Retinho de meta para o segundo. Ele está para o campeão de tarde de noção, Tino. Tem, então Zinho, né? No banco de reservas do Flamengo. Está no banco. O Flamengo já disse que ele tem... Se recuperando de um problema de tornozelo. E o Zinho está lá no banco de reservas. Se o Flamengo for campeão hoje, o Zinho já foi campeão pelo Flamengo. Já foi campeão pelo Palmeiras. Já foi campeão pelo Grêmio. Quer dizer, bateria o recorde de títulos de Copa do Brasil. Pela seleção brasileira. Não, digo de Copa do Brasil. Já ganhou esse título de Copa do Brasil por esses três times. Aí o toque de mão do Osmar. 34 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0. O solvão verde não faz parte das cores do Flamengo. Mas veste ali o Douglas Silva. Ele que foi vítima da maquiagem que põe no campo aí. A tinta que põe para disfarçar ali o gramado. O choque dele está verde. Aí domina o Ibsen. Escola o lançamento, a tentativa com o Felipe junto à linha de fundo. A bola passa, vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Santander. É gol, mas a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Olha a imagem bonita lá de cima do dirigível. Já o Felipe conversando ali com o Gabriel, dizendo que está de olho. Tribuço aos 35 minutos deste primeiro tempo. Segue 0 a 0 no Maracanã. É o shot do Douglas aí, a maquiagem do gramado do Maracanã. Olha o risco que correu o Fabiano. A goela ali cabeçando para trás, ele pega mais forte nessa bola e mete lá dentro do gol. Já estava adiantado ali saindo para a bola o Júlio César. Olha só. A bola do certo. Aí a falta do meio campo. Falta cometida pelo Ramalho em cima do Douglas. E o Abel sempre gritando ali do lado. Fica na lateral de campo, mas parece mais tranquilo um pouco o técnico Pérez que lhe chá busca. O Jonatas vem buscar. Vira o jogo. Abre lá pela direita. Reginaldo Araújo. Felipe. Encara a marcação, Felipe. Outra vez puxou na perna esquerda, botou para frente e pintou o quarto lá pelo meio. Passa de bola do Flamengo outra vez. Aí o Douglas. Aparece para dominar o Dirceu. Abertura pela direita. Nelsinho. Roger fica em cima dele. Já vem para a marcação também. Dirceu faz o toque. Dentro da jogada na frente com o Osmar. Domina. Chegou. Sem saber de brincadeira. Deu um bico na bola da Silva. Jogou no meio da galera aqui na geral. Olha isso aí que o Felipe estava reclamando. Do Gabriel. Olha ele no lance anterior. Eu estava puxando o Felipe lá pela camisa. 36 minutos. Lateral para o Santo André no campo de ataque. Nelsinho na movimentação. Fez o trabalho ali na frente. Apareceu. Para dominar o Ibson. Jan. E o Alex. Partiu para cima do Alex. Insiste Jan. Fez o domínio. Tentou o drible. Escorregou. Caiu. Cobra do Jonatas. Limpou o lance. Ficou no chão. Em cima da jogada. Marcou ali a falta. O Alex. Fazendo de perto. Viaja o Alex. Aí o Jonatas. Pé direito. Arriscou. Pegou muito mal na bola. Jogou longe do gol. Outra vez é tiro de volta. Tá louco a gente se vê por aqui. Brahma. A cerveja oficial do Nananana. Faz a grande. O Santo André não tinha que incendiar um pouquinho mais o jogo. Nesse ritmo mais lento. Mais preso. Sem chance de gol. Não interessa mais para o Flamengo. Tinha que incendiar. O Flamengo também tinha que forçar um pouco mais. E ir mais para cima. Mas acho que a qualidade técnica das equipes. É que não oferece essa situação. Porque uma final como essa. Uma final como essa. Não tem um chute no gol até agora. Uma defesa importante. Uma pressão. Para empolgar esse torcedor. Daqui a pouco eles ficam desanimados. E vão assistir o jogo. Todo mundo quieto. Que não é o perfil do Flamengo. Que é empolgante. E participam do jogo. Mas nenhuma das duas equipes estão fazendo nada, nada, nada. Para o final do torneio. Isso aos 38 minutos do primeiro tempo. O Santo André tentou o ataque. Jônatas aparece por lá. Bate ali para frente a tentativa do Felipe. A marcação do Gabriel. A bola passa pelos dois. Fica mais atrás com o Dirceu. Fica topo do campo de defesa do time do Flamengo. O seu trabalho lá pela esquerda. Aí vem cruzamento. Bola para a área no lançamento. André Bahia fez o corte. Aí o Douglas. O Vini toca no Wilson. Vem para sair do contra-ataque o Flamengo. Carrega o Wilson. Jean partiu. Roger vai partir aqui na esquerda. Na prenda a bola o Wilson. Partiu todo mundo. Chegou toda a defesa do Santo André. A jogada já ficou travada. O Wilson continua com a bola. Ainda ele é a marcação do Ramalho. O Nelson vem aguardando a marcação. Deu o bote. Y para a linha de fundo. Ele pegou a bola da intermediária do Flamengo. Já está na linha de fundo do adversário. Ele teve todas as chances do mundo. Não é para ligar o contra-ataque. E quando a defesa do Santo André estava mais aberta com menos gente. Ele demorou a tocar, a soltar a bola. O resultado é que ficou impressado ali naquela esquina do campo. E acabou ficando com a cobrança de escanteio por um jogador do Santo André. Ele chutou a bola nas pernas do outro companheiro dele de equipe. Não tem pressa nenhuma o Flamengo para cobrança. Vai jogando com o regulamento embaixo do braço. O time do Flamengo. O 0 a 0. A vantagem é para o Flamengo. Aí o Felipe. Olha como ele fica parado esperando a marcação. Se o jogador não vier, ele fica parado ali o resto do jogo. O Caron, o Dedimar, tentou a linha de fundo. Certinho o Silva. Pegou o Felipe puxando ali pela camisa. O jogador do Santo André. Ele perdeu a jogada. Olha como ele puxa pela camisa lá. E o Silva viu exatamente a jogada. E lance difícil, hein, Galvão? Porque o jogador está ao lado do Felipe. E o Felipe puxa para uma posição. E o Silva mantém muito bom para o Atlético. Sempre próximo da jogada. Isso é uma grande vantagem do árbitro. O que eu sempre digo do Silva, ele... É difícil o jogador até reclamar. Porque ele está sempre tão perto da bola. Estão sempre tão perto da jogada. Pode até marcar errado. Mas o Silva não está tão junto. Eu acho que eu que estou errado. Aí partiu o Jonathan. A abertura para o Felipe. O jogador do linha de fundo. Alex na marcação. Ele tocou para trás. Jonathan domina. Pé na esquerda. Girou o tempo. Coloca na linha de fundo. A esclareceu aí. Sempre o Jonathan e o Felipe. Dos dois partem as melhores opções do Flamengo. O Jonathan que entrou no lugar do Robson. Que se machucou logo no princípio do jogo. É mais um escanteio para o Flamengo lá pela direita. Vamos para 41 minutos deste primeiro tempo. Cinco escanteios para o Flamengo e nenhum para o Santo André. Daqui a pouco, jogo do intervalo. Você vai ter os melhores momentos. Você vai saber como foi o dia da seleção. Lá em Teresópolis, seleção brasileira que amanhã à noite embarca para a equipa do Peru. Dia 8 começa a Copa América com o Brasil e o Chile. Aí vem bola na área do Santo André. Felipe na cobrança. Jogo ali na linha da pequena área. O toque no cabeça. A bola vai pela linha de fundo. E outra vez é só tiro de meta. 41 minutos 0 a 0. Globo a gente se vê por aqui. Itaú. Venha ser cliente do banco feito para você. Seria ali a tranquilidade ali do Júlio César. O Santo André já vem para o ataque. Eu tento vir para o ataque. Osmar já perdeu. Chegou o Dirceu. O Simão tinha marcado falta no lance anterior. O jogador do Santo André caído por lá, Bel. 40 passos errados. 20 passos para cada lado. 40 passos. 40 minutos. A cada minuto tem um passo errado. E são erros mesmo. Porque muitas vezes uma equipe força, jogada ofensiva, tenta sair com rapidez e erra muitos passos. Nesse caso não. Ninguém ataca ninguém. Eles estão errando ali no meio. Aí o Romerito. Mas o toque de lado. O Elves é que recebe. Voltou do Romerito. Linha de fundo. Esse é o erro de passo. Está vendo? Passe simples. A bola foi tocada com muita força. Foi pela linha de fundo. É só tiro de meta. 0 a 0. E não podia ser outro placado. Se não tem chute para o gol, como é que a bola vai entrar? Eles chutam pouco e mal. Quando conseguem chutar, chutam para longe do gol. Estão desviados. Acho que os dois chifres estão muito abarrados na marcação. Acho que é também um pouco de nervosismo de parte a parte. De qualquer maneira, muito pouco chute a gol. Olha só. Finalizações. Não quero nem dizer chute a gol. Pode ser uma cabeçada aí. Pode ser uma bola rebatida. Cinco do Flamengo e dois do Santo André. Muito pouco para o primeiro tempo. Aqui precisa vencer que é o Santo André, né? Furtou muito pouco. São duas tentativas apenas de finalização por parte do time do Santo André. Sem nenhuma ter ido ao gol, né? Só chute e poderia jogar eu num gol, no oranho ou no outro. Nesse jogo, tranquilamente. Você pode que tenha altura, eu não. 43. Primeiro tempo, 0 a 0. Um minuto de acréscimo. Vamos ter jogo até 46 nesse primeiro tempo. Falta ali do Reginaldo Araújo. O Santo André se manda. Vem para o ataque. Gabriel tenta o cruzamento. Fabiano Heller. Olha só a bola batida para o gol. Terceiro chute a gol. O time do Santo André. Foi o Sandro Gaúcho quem chutou. Veja que ele pegou mal na bola. A bola subiu demais. Foi longe do gol do Júlio César. Apenas tiro de meta. O torcedor de bola. Vai, que ela já foi embora. Ficou ali mais tranquilo. O torcedor do Flamengo na geral. E o Júlio César, o que ele paga? O que ele dá bronca ali na defesa? É o tempo inteiro. Tem de marco. Vamos ver a posse de bola. 50% para cada lado. A tentativa do Santo André lá pela esquerda. Olha o cruzamento. Vem bola para a área. Sandro toca de cabeça. Fabiano Heller. Chegou de trás. André Bahia tirou. No meio, Jônatas. Errou. Deu de graça. Pro Dirceu. Tenta o lançamento. Reginaldo Araújo. É uma sucessão de erro de lá para cá, de cá para lá. E não está valendo mais nada porque o bandeira aqui, o Altemir Hausmann, só agora ele baixou a bandeira. Você viu? Estava marcando posição irregular. Podia até escolher para quem, né? É, mas foi para o lado esquerdo. Estava em posição irregular. O que estava no meio saiu em busca do seu próprio campo para dizer que não queria jogar. Bem marcado o impedimento. Aí você está vendo o Carlos Eugênio Simon. Bom ato do quadro internacional, do quadro da FIFA, ele que foi o juiz brasileiro na Copa do Mundo. Copa do Japão e da Coreia. Saudades do Penta. Exatos dois anos. Dia 30 de junho de 2002. O Brasil ganhando de 2 a 0 da Alemanha conquistava o pênalti. O Penta. E hoje temos dois anos de conquista do Penta Campeonato. Aí com a cabala lá atrás, o Santander também não quer se arriscar. Está guardando. Quem sabe guardando para o segundo tempo. Vai esperar fazer um a 0 para depois segurar lá atrás. Agavão, se eu fosse no Filipão, o próprio dia 30 de junho, ano que vem, eu comprava o bilhete de loteria, né? Porque 30 de junho é o dia dele, hein? É verdade. Hoje, colocou Portugal na final da Copa Europeia. Ganhou de 2 a 1 da Holanda. Portugal já tinha chegado uma vez a uma semifinal de Copa do Mundo e duas vezes a uma semifinal de Copa Europeia, mas jamais tinha chegado a uma final importante em toda a história do futebol português. Já entrou para a história o Filipão. Aponta o centro de campo, Carlos Simão. Final do primeiro tempo, 0 para o Flamengo, 0 para o Santo André. Vamos esperar que eles voltem dos vestiários depois, que eles encontrem o futebol no vestiário e voltem com ele, né? O jogo melhorar e tem que melhorar bastante. Tenho certeza que vai melhorar bastante no segundo tempo. Vamos lá. Tino Marcos. Abel Neto. Vamos ouvir aqui o Felipe. Um pouco mais a marcação e procurar acertar o último passo aí no contra-ataque para que possamos aí fazer um golzinho. Abel, ouvindo aqui o Romerito. Não vai nos dar o título, então nós temos que imprimir um pouco mais de velocidade, tocar mais rápido essa bola, porque senão nós não vamos conseguir com o objetivo que é a vitória e o título. Tem que atacar mais o Santo André, precisando da vitória nesse segundo tempo? Sem dúvida, acho que nós fomos muito morosos a equipe, né? Esperando muito o Flamengo, só saindo contra-ataques. Só temos que imprimir um ritmo mais forte, porque só assim a gente vai conseguir o objetivo que é o gol e o título. E a Defesa Civil autorizou, então, a abertura dos portões para o setor de arquibancadas de 20 reais ali, mais próximas ao meio de campo, para evitar problemas maiores. Realmente um tumulto aqui, muito lotado. Esse setor onde fica a torcedora do Flamengo, à esquerda aí das cabines de televisão. Aí você vê só aí como eles estão saindo para as cadeiras, da geral para as cadeiras. É complicado, é complicado. A superlotação é complicada. Eu sempre fui favorável a que se venda o menor número de ingressos em respeito ao torcedor. Começou o jogo no segundo tempo. Porque você abre da cadeira de 10 para a cadeira de 20. Quem comprou a cadeira de 20 chega lá, não tem lugar para ele ficar com o ingresso na mão e voltar para casa. Aí o Flamengo tocando. Zero para o Flamengo, zero para o Santo André. Vale o título da Copa do Brasil e vale a classificação. Primeiro clube brasileiro a se classificar para Libertadores da América de 2005. Primeiro jogo. Lembrando para todo mundo, 2x2 no Parque Antártica. E pelo regulamento do campeonato, o gol fora vale em caso de igualdade. De dois empates, por isso 0x0 serve para o Flamengo. 1x1 também serve para o Flamengo. 2x2 leva para os pênaltis. 3x3 título para o Santo André. Quem ganha leva? Aí parte o Roger. Abertura pela esquerda. Lá vem Douglas. Cruzamento. Bate muito forte na bola. Se esforça do outro lado. O Reginaldo Araújo não deu para ele. Tiro de meta para o Santo André. Galvão. Santo André voltando com o mesmo time para o segundo tempo. O Sandro Gaúcho me dizia que eles querem melhorar o passe e vão arriscar mais nesse segundo tempo. Aí, portanto, a informação do Abel Neto. Porque também com essa impressão que o Pérez Chamusca segurou o time no primeiro tempo para não tomar um gol. E agora vai ter que sair para decidir, porque o empate não serve para ele. Vamos ver se isso te confirma, né, Casamento? Se o time vai mais para frente. Mas eu achei isso também. É claro que o Flamengo é ótimo. Determinado, tem um empate, acessão a favor, 0x0, 1x1 e tudo mais. Mas para o Santo André não é ruim, não, terminar o primeiro tempo, empatado, 0x0. Ele precisa de um gol para vencer a Copa. Vai enrolando o jogo. O Flamengo também não ameaça. De repente faz um gol na metade do segundo tempo. Vira um sufoco para o Flamengo conseguir o empate. Mas se o Santo André sair demais, pode sobrar espaço para o Flamengo também, né, Noronha? É até porque se o Santo André antes tinha contra ele o placar e o placar, que era necessitado de vencer. Agora ele tem contra ele o placar e o relógio. Porque ele agora tem 45 minutos para fazer o gol. Vamos ver. Vamos para dois minutos. Roberto Reit, foi tudo normal com o Simão no primeiro tempo. Foi, foi muito bom trabalho. Olha a altura daquela característica que ele tem, de autoridade, sempre pela cima da jogada. E o segundo tempo foi assim. Agora temos que também ressaltar que o espírito das duas equipes foi de verdade, jogar futebol sem pontapé. Já aconteceu isso também. Já tinha acontecido isso no jogo da última semana. Foi só falar lá. É, isso que eu ia dizer. O André Bahia, para não me queimar minha língua, aproveita e embala e dá um chute na bola, junta o corpo do adversário no chão. Essas coisas que não podem acontecer. Foi só falar, já se desentenderam André Bahia e Sandro Gaúcho. Agora, Galvão, tem um detalhe. Segundo tempo do jogo de decisão é sempre mais nervoso, é sempre mais pegado. Porque, principalmente, quando um precisa do resultado, que é o caso do Santo André. Aí, lateral, que favorece o Santo André. Cobrança para Romerito. O sino do Flamengo se agita. A Benoeller faz o corte lá atrás. Arriscou o chute para o gol, Nelson. E a bola saiu à esquerda do gol de Júlio César. Apenas tiro de meta para o Flamengo. A gente faz mais do que qualquer crítica. Tudo um pedido para as autoridades. A gente quer sempre ver estádio lotado. Quer sempre ver espetáculo bonito de torcida. Por favor, quando tiver um grande clássico dia de semana, providencie em todo o esquema para que quem vai para casa possa sair. Quem vem para o jogo possa vir. Aí vem o Flamengo. Senão, a pessoa não vai nem para casa e o outro não consegue nem vir para o jogo. Parte Alex com a bola dominada. Sandro Gaúcho. A tabela está se mandando mesmo o Santo André. Nelsinho vai lá pela direita. Soltou o time. O pé de pichabusca. Cruzamento. Bola para a área. Subiu o Ibsen por lá para fazer o corte. Veio o Jonatas. Recolheu, bateu para frente. O Felipe ficou parado e dizia, a bola não é para mim não. Não marca o impedimento não. Está certo ele, Wright? Perfeito. Entendi a regra. Ficou paradinho. Toca para lá. Ele apontou para o bandeirão. Estão lançando lá para a esquerda. Aí o Alex. Como disse o Noronha, o Felipe fica parado. Ele não se desgasta à toa. Aí o lançamento, bola para a área. Saiu do gol, Júlio César. Júlio César na manhã. Pela manhã já se apresenta a seleção brasileira. Ele e o Felipe, os dois se apresentam. Carreira, os preparadores físicos. Bonacir, Paixão. Toda a comissão técnica, o Zagallo ali. Coordenando tudo. Todo mundo trabalhando muito. Amanhã à noite o Brasil vai para o Peru. Olha o Flamengo chegando. A chance de frente para o gol. Bateu, a bola foi desviada. Demorou demais para o chute o Jonatas. Parece que ele ficou sem jeito. Ele não achava o jeito de chutar. Não conseguia preparar a bola para chutar. O Sandor se desespera. O próprio Jonatas levou as mãos ali ao rosto. Já cobrado o escanteio. Felipe, para o Jonatas. Arrisca o cruzamento. Meteu para a área. Fez o corte de cabeça por lá. Ajudando a defesa. Lá atrás do Romerito. E aí sai o Elvis. Tentou botar velocidade. Aperta a marcação do Flamengo. Ele vai para o chão. O lance já está paralisado. A falta marcada. E a jogada favorece o time do Santo André. Aos 5 minutos do segundo tempo. E cartão amarelo. Para quem? André Bahia. O cartão foi porque o André Bahia segurou. Puxou o adversário. Jogou ao chão. E a regra manda advertir. Puxou. Está puxando pela camisa. Ali os dois estão puxando. Ali para marcar. Falta que dá caro coroa. Porque um puxava o peito da camisa do jogador do Flamengo. E o do Flamengo puxava o braço da camisa do outro. Para não deixar dúvida. O André Bahia aproveita e dá então embaixo com as pernas. E aí matou a jogada. Porque no puxão tinha que ser caro coroa. Concediu aí que o Flamengo cometeu quase o dobro de faltas do que o Santo André. Osmar vai arriscar de longe. Pé direito. Pegou mal na bola. Saiu longe do gol do Júlio César. É só tiro de metro outra vez para o Flamengo. É a tentativa do Osmar pegando mal na bola. Casa grande. Veio posicionado de forma diferente mesmo o Santo André. Veio com mais coragem. Veio para tentar decidir. Para fazer um resultado que interessa para ele. Precisa vencer a partida. Então empatar por mais de dois gols e tal. E caindo para cima. Está pressionando. Está arriscando mais. Está saindo mais para o jogo. Isso vai dar espaço para o Flamengo. E o jogo tende a melhorar. Espero que melhore. E aí vem o Santo André. Lá pela direita. Nelsinho. Puxou o time para frente. Tenta o cruzamento. A bola foi desviada. Foi pela linha de fundo. É escanteio. Escanteio que favorece ao Santo André. Lá pela direita do ataque. 6 e 40. 0 a 0. Aí a repetição do lance. Você vê bem. A câmera fechada ali. O primeiro escanteio. A favor do Santo André. O Flamengo já teve 6. 5 no primeiro tempo. E 1 agora já no segundo. Em primeira cobrança de escanteio do Santo André. A jogada aérea é um forte do time do Santo André. Cruzamento. Bola para a área. Gol. É do Santo André. Sandro Gaúcho número 9 de cabeça. Ficou livre. Ficou solto. Ninguém do Flamengo para marcar. Na cobrança do escanteio eu dizia. A jogada aérea é o forte do time do Santo André. Cruzamento. Muita preocupação. O Flamengo treinou muito. Ficou marcando muito ali o Romerito. Ficou marcando o Alex. Ficou marcando o Edmar. Normalmente os que faziam gol de cabeça. Deixaram o Santo Gaúcho livre. Completamente livre. Ele cabeçou. 1 para o Santo André. 0 para o Flamengo. Tão fácil que ele nem tirou os pés do chão. Aí tem outra coisa. Só para completar o Galvão. Deixaram simplesmente só o artilheiro do time. O centro avante sem marcar. Se preocuparam com o Alex, com o Romerito. E o fazedor de gols ficou à vontade. Aí o Santo André se posicionou mais à frente no segundo tempo. Teve o primeiro escanteio e fez 1 a 0. Agora este resultado dá o título para o Santo André. 1 para o Santo André. 0 para o Flamengo. Silencia o Maracanã. Tá certo. Muita gente ficou fora. Tivemos problemas de acesso ao Maracanã. Mas se 72 mil ingresos foram vendidos. Tem 60 mil pessoas pelo menos. Daí para cima. E fica quieto. Silencioso o Maracanã. 1 para o Santo André. 0 para o Flamengo. Aí o lançamento para a área. Alex fez o corte de cabeça. É lateral para o Flamengo. Passamos de 8 minutos. Olha o desespero ali do torcedor. E olha uma coisa. Essa comemoração, Wright, do Santo Gaúcho de tirar a camisa. Hoje é o último dia. A partir do primeiro de julho. Quem tirar a camisa agora é cartão amarelo. Não é isso? Exatamente. A partir disso. Agora só que na Eurocopa já estão usando esse critério. Hoje o jogador fez o gol. Tirou a camisa. Se não me engano o Cristiano. E foi advertido com cartão amarelo. É isso porque a Eurocopa passa do dia primeiro. Vai além do dia primeiro. Que é quando passava a lei. Então está valendo desde o início. Aí tenta se recuperar o Flamengo. Morre no risco de dar espaço para o contra-ataque do Santo André. 1 para o Santo André. 0 para o Flamengo. Botou para correr o Romerito. Tentou pisar na bola. Chegou junto com ele por ali o da Silva. A bola escapuliu. Da Silva evita a saída pela linha de fundo. Vamos para 10 minutos. Tenta acordar para o Silvio do Flamengo. Foi a knockdown. Se fosse uma luta de boxe. Tomou a pancada. Bambiou. Foi no chão. E agora tenta acordar. Tenta voltar para a luta. A torcida do Flamengo. E o Santo André tenta se aproveitar e vai para o ataque. Este foi o sexto gol de Sandro Gaúcho na Copa do Brasil. Continua sendo artilheiro do time. Aí o Jonatas. Uma coisa é somar os resultados. É sempre um jogo de 180 minutos. Uma decisão de mata-mata. Olha a repetição. O Sandro Gaúcho completamente livre para fazer o gol. Isso quer dizer que nesse momento, somando os resultados, está 3 para o Santo André e 2 para o Flamengo. Se o Flamengo chegar a um empate de 1 a 1, esse 1 a 1 ainda interessa ao Flamengo. Ficaria 3 a 3. Com o Flamengo fazendo dois gols fora de casa e o Santo André fazendo um. Nesse momento, o placar é do Santo André e o título é dele. Tentativa do Felipe, botou na frente. Tentou jogar ele para o Jonatas. Fica simples para o Santo André cortar o lance. E vai tentar sair de contra-ataque. Osmar, que é veloz, partiu lá pela direita. Encarou a marcação do Da Silva. Tentou o lance. Chega por lá também o Douglas. Chega atropelando o Douglas. Chega trombando ali por cima dele. A bola foi pela linha de fundo. O Douglas fica discutindo com o bandeirinha. Começa a mostrar nervosismo no time do Flamengo. Olha como o Douglas chegou atropelando ali por trás. Foi falta. Não tem nem o que reclamar. Ele vai primeiro no corpo do jogador do Santo André para depois chegar na bola. O Simo não deu não, viu? É, mas foi falta. Eu escantei o Simo. Foi falta. Aí escanteio que favorece o time do Santo André. 11 minutos no segundo tempo. 1 para o Santo André, 0 para o Flamengo. O time do ABC vai levando por enquanto o título da Copa do Brasil. Cruzamento, bola para a área. Tentativa do Alex foi pela linha de fundo. Tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo ao Vivo, o Supermóvel da Vivo. Aí Júlio César bateu para frente. Fez o corte lá atrás do lateral do Santo André. Trabalha o Douglas. Ibsen tenta puxar o Flamengo para o ataque. Ibsen foi praticamente zagueiro no primeiro tempo. Agora começa a se soltar para o ataque. O Simo marca a falta. A falta favorece o time do Flamengo. Então, vamos só para se ter uma ideia de como se comporta a defesa do Flamengo nas bolas aéreas na área. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tomou 18 gols, dos quais 9 foram de cabeça. De cabeça, a metade. É, o Flamengo vive em momentos extremos, né? Está decidindo a Copa do Brasil em casa com o apoio da torcida. Até 5 minutos atrás de o placar que lhe dava o título. E está na zona de rebaixamento, o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Douglas vai para a cobrança. Aí a esperança do Flamengo, aos 12h30, segundo tempo. Partiu o Douglas, perna esquerda, pegou muito mal na bola. Jogou muito longe do gol. E o Abel vai mexer. O Abel vai mexer. Chamou o massagista, então vai mandar recado. Por enquanto ele não vai mexer, vai mandar o recado. Porque o pessoal está aquecendo lá atrás do gol, né? Exatamente. Os jogadores estão atrás do gol, o massagista vai informar quem vai entrar no jogo. Está certo. É que o massagista está todo acostumado ao trabalho dele, que ele pega a toalha e a maleta dele para levar o recado. 13 minutos em cima do tempo, 1x0, Santo André. Ative, sua galera já estava pedindo. Agora o Galvão faz isso, por exemplo, para justificar. Ah, claro, se ele não tem isso, ele pode ser divertido e não pode sair do banco. É certo, Rato. Felipe tentou partir. O corte por baixo do Alex. Felipe fica reclamando. O Alex recebe a posse de bola. Trabalha no meio. Aí, Ramalho. Negreiros também foi chamado. Mas o trabalho com o Alex, chegou a Douglas brigando pela bola. O lateral. É do Santo André. Então vai mexer no meio campo com a Tirso e no ataque com o Negreiros. Moronha, Casa Grande. Vai mexer nas duas posições... Em duas posições do time ali em campo. Toda a vantagem dele, perdão, toda a vantagem do Flamengo agora desapareceu praticamente. A única vantagem do Flamengo é jogar em casa com a torcida. Que agora o tempo, o relógio está contra o Flamengo, o placar está contra o Flamengo. Então ele tem que tentar alguma coisa. E pode enfriar o torcedor contra o Flamengo também. Se o time não reagir, não demonstrar que está com vontade. Não chutar no gol. Que aí a torcida começa a pegar no pé. Aí fica tudo contra o Flamengo. Ele tem que mudar mesmo. Eu acho o Atilson um ótimo jogador. Chuta bem de longa distância. Vai dar um toque de qualidade na equipe. E precisa mexer no ataque. O ataque não faz gol. Não chuta. Não pressionou. Seu André até agora. Seu André é um atacante novo. Pela qualidade que tem o Atilson. A única explicação para ele não ser titular desse time. É não ter condições de jogar os 90 minutos. Tivemos agora um impedimento muito bem marcado pelo Altenir Halsman. Um lance difícil e ele foi preciso. O Atilson vai entrar mesmo, Casagreiro, no lugar do Roger. Vai trocar lateral por lateral. Alteração que ele também fez no jogo da última quarta-feira. Lá no Parque Antártico. Então, Tino, como é que é isso aí? A Atilson no lugar do Roger. A Atilson no lugar do Roger. E o Negreiros, camisa 17, no lugar do Douglas Silva. Camisa 8. Negreiros. No lugar do Douglas. Fica todo ofensivo o time do Flamengo. Isso quer dizer que com essas duas alterações ele não tem mais nenhuma para fazer. O Zinho não participa mais do jogo. Não tem mais a oportunidade de colocar o Zinho. E agora se arrisca. E com 15 minutos já fez as três alterações do Abelão. E o Flamengo fica muito ofensivo, né? Casagrande, Noronha, porque do meio campo, fora o da Silva, o Douglas ainda é quem ficava por ali. Porque o Jonathan vai para o ataque. Agora com três atacantes, o Flamengo é todo ataque. É todo ataque. Eu acho que ele poderia ter feito uma modificação diferente. Ele poderia ter colocado o Atilson no meio e ter deixado o Roger. O Roger é um ala que apoia. O Flamengo precisa fazer gols. Chuta bem de 96. Faz gols de cabeça. Esse entra em diagonal e ele ia ter no Atilson a qualidade da saída de bola que o Flamengo não tem. Então eu acho que a modificação foi um pouco equivocada. Ele não tiraria o Roger. Eu deixaria o Roger e colocaria o Atilson. Concorda, Noronha? Até porque o Roger é um dos artilheiros do time. É bom lembrar isso. Os artilheiros do time. Tem mais gols até do que alguns atacantes do Flamengo. Eu acho que o Roger poderia ser mantido, concordo, com o Atilson mais solto no meio do campo. O Roger e o Jansson, os artilheiros do Flamengo na temporada. Dez gols cada um. Tá vendo? Olha aí. Olha o Santo André. Sandro Gaúcho. Homem do gol. Por enquanto, o gol do título do Santo André. Vamos com 16 minutos. Puxou a bola pra trás. Arriscou o Ramalho. Bate pra lá, pra cá. Júlio César. Grande defesa. E o Bandura tá dando um impedimento por ali, Heighton. Tá, impedimento porque no momento do chute, o jogador do Santo André já estava adiantado. E aproveitando disso, ele recebe o rebote do Júlio César e está em posição irregular. Perfeito. É bom que fique claro isso, porque vamos ver. Vamos ver porque eu não tava sendo impedido em lugar nenhum. Não, não tava não. Não tava não. Sabe por que essa jogada no meio da cabeçada, inclusive, já é outro lance. E mesmo assim, ele tinha a condição legal. Na hora, eu senti o jogador adiantado, mas não estava. A imagem é clara. Não havia irregularidade. Ele tava bem, bem irregular. É porque estão batendo muito nessa tecla de aproveitar a posição pra levar vantagem. Os bandidos estão com isso na cabeça. Não, mas ele vem de trás. O que importa é no momento do passe, ele está em posição legal. E que estafa. E bem legal. Estava bem atrás. Mudou o Santo André. Entrou o número 13 da guia. Saiu o número 2, Nelsinho. Da guia que era titular. Tinha jogado todas as partidas. Mas, segundo o Pérez, o Chamusca é mais defensivo. Portanto, entrou o da guia no lugar do Nelsinho. Da guia tinha jogado o primeiro jogo. Agora ele com 1 a 0, que é mais... O Nelsinho mais atacante. É um jogador que toma mais cuidado ali atrás. Aí o Sandro Gaúcho. 1 para o Santo André. 0 para o Flamengo. Vamos para 18 minutos. Só tem um detalhe de característica. O da guia é mais defensivo, mas cruza muito bem. Tanto que ele jogou no primeiro jogo, não sei se lembra. O Santo André abusou da jogada aérea no primeiro tempo. Por causa que o da guia vai e cruza muito bem. É a arma que ele vai usar agora. Aí o Flamengo tenta sair ali de trás. Apertou o Romerito. Fabiano Weller de cabeça. Carlos Eugênio Simão marca a falta. Deslocaram ali. Normalmente tem que subir o Fabiano Weller. Falta que favorece o time do Flamengo. 18 minutos no segundo tempo. Olha quem está gritando aí. O Pérex Chamusca. Não era ele não, porque ele não fica ali. Ele está suspenso. Quer dizer, o técnico é ele, mas não é ele que fica ali. Aquilo ali é o ex-jogador do Palmeiras. Sérgio Soares. Sérgio Soares. Porque desde o outro jogo, ele já fica acompanhando lá de cima o Pérex Chamusca. Ali é o Sérgio. Que era jogador ainda, até pouco tempo atrás. No time do Santo André. É o hábito de você ver o técnico ali do lado do campo e já falar o nome dele. Felipe faz a cobrança. Redomina Reginaldo Araújo. Lançamento. Bola para a área. Está pelo meio. Subiu. Gabriel para tirar de cabeça. Apertou o Jonatas. Está valendo. Mandou seguir o Simão. A Tirso está por ali. Ele meteu para a área. Subiu a bandeira paralisando. Subiu a bandeira de Altemir Hausmann. Anotando posição irregular do jogador do Flamengo aos 19 minutos deste segundo tempo. E aí, não há dúvida, estava realmente adiantado o jogador do Flamengo. Este fim de semana, muito esporte para você na Globo. Sábado, às 9 horas, o treino que vai definir as posições de largada para o Grande Prêmio da França. Fórmula 1. Logo a seguir, basquete feminino. Direto do ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Brasil e Cuba amistoso. Preparação para as meninas do Brasil. Jogos Olímpicos vem por aí. Medalha de prata, depois medalha de bronze. Basquete feminino brasileiro já foi campeão do mundo. Brasil e Cuba. Isso no sábado. Olha o Flamengo, a bola tocada. Posição legal. Tentou o negreiro, girou de um lado para o outro. Se enrolou, se atrapalhou, perdeu o lance. E no domingo, tem Fórmula 1, às 9 da manhã. Depois começa o esporte espetacular. A série de reportagens dos 10 anos do Tetra, contínuo Marcos. E aí, moto velocidade. Grande Prêmio do Brasil. Moto velocidade. Dentro do esporte espetacular, direto de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E às 4 da tarde, campeonato brasileiro ao vivo. Sempre um grande jogo para você. A Tirso domina. Eu estou na frente com o negreiros. O corte já foi feito. O Flamengo tem dificuldade para achar espaço. Para tentar chegar na área do Santo André. 1 para o Santo André, 0 para o Flamengo. 20 minutos. A final vai ficar dramática. A torcida do Flamengo, calada, silenciosa. Não é normal a torcida do Flamengo ficar assim. Santo André busca marcar cada espaço de campo. Felipe, gira na frente do Ramalho. Encara a marcação. Faz a fita em cima do Ramalho. Pediu a falta, é falta nele. Olha, invariavelmente a marcação, quando não consegue tomar a bola, ele faz a falta. Já a quinta falta sobre o Felipe. Nessas jogadas intermediárias defensivas do Santo André. Está irritado ali o Felipe. E saiu da ponta, das duas pontas do campo. Foi para o meio, tentar uma jogada pelo meio. 21 minutos. Bola lançada para a área. Fechou o time do Flamengo. A bola passa por todo mundo no lançamento do Jonatas. Vai pela linha de fundo. André Bahia estava por lá. Fabiano Heller também. Olha que uma bola passa por todo mundo. Ninguém chega para tocar a bola. Ela vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Santo André. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola. As mini garrafas que vão unir o Brasil. Aí o André Bahia. Domina ali pelo meio. O Dirceu. Carrega. Botou na frente para o Osmar. Cruzamento. Bola para a área. Gol! É! do Santo André. Elvis, número 10, no cruzamento. Se antecipou. Chegou à frente do Fabiano Heller. Aí o Osmar fez o cruzamento. Apareceu o Elvis. Pé da esquerda. Deu um tapa na bola. E matou o Júlio César no lance. Saiu para a comemoração. Saiu para o abraço. Bota a mão na taça. O time do Santo André. Dois para o Santo André. Zero para o Flamengo. Aos 23 minutos do segundo tempo. Passa a ser muito grande o prejuízo do Flamengo. Dois a zero o Santo André. E agora? O Flamengo, se conseguir chegar ao empate, leva para os pênaltis. Aí o Santo André. Dois a zero. Um de Sandro Gaúcho, outro de Alves. Domina Sandro Gaúcho. De forma inteligente ele prende a bola. Fica com a posse de bola. O Flamengo aperta na marcação. O Ibsen brigou por ele com a bola. E aí o Simon marcando a falta. A falta exatamente do Sandro Gaúcho. Está jogando o Jônatas por ali. Busca a jogada com a Tirson. Maracanã silencioso e muita gente começa a ir embora. Começa a deixar o Maracanã. Um drama para conseguir chegar. O torcedor já sabe que vai ser um drama para sair também. Que bem que agora não tem problema de trânsito. O problema aconteceu só nos ingressos mais populares. Não, também. Os ingressos mais caros, cadeiras especiais. Muita gente ficou do lado de fora. 24 minutos. Dois para o Santo André. Zero para o Flamengo. Um de Sandro Gaúcho e outro de Alves. Silêncio total no Maracanã. Pequena torcida do Santo André. Atrás do gol do Júlio César. Goleiro do Santo André. Já que os dois têm o mesmo nome. Apenas ali aquela torcida do Santo André. Que fica agitando. A imensa torcida rubro-negra. Parece não acreditar no que está vendo. E sai o Osmar lá pela direita. Encarar ali a marcação do Fabiano Weller. Cortou por dentro. A fita em cima do André Bahia. Tocou mais atrás. Prende a bola de forma inteligente. O time do Santo André é um time consciente. É um time muito bem dirigido pelo Péreclis Chamusca. Segura a bola lá atrás do Flamengo. Vai o Reginaldo Araújo. Sai mais atrás com o da Silva. De cabeça quem fez o corte foi o Gabriel. O domínio ali do Romerito. Ele vai para o chão. Pede a falta. O Simonski não gobe nada. Eu ia falar exatamente isso. O treinador do Santo André é muito bom. Ele é muito bom. O time dele joga bem. Ele fez o esquema do primeiro tempo. O que nós achamos que não estava acontecendo lá. Não estava acontecendo nada com o Flamengo. O Santo André estava fazendo o jogo que o treinador colocou para eles. No segundo saiu para cima. Toca a bola. Arma jogada. Fez dois gols. Pode fazer mais. E está muito melhor que o time do Flamengo. O Péreclis é muito bom treinador. Lembrando que o Péreclis chamusca foi quem levou o brasiliense a final da Copa do Brasil. Também dirigindo o brasiliense na final contra o Corinthians. Há dois anos isso. Apenas um detalhe sobre o Elvis, autor do gol. Ele já defendeu o Quilmes da Argentina. E disse que já enfrentou várias vezes o Boca Juniors lá na Bombonera. E por isso não iria sentir nem um pouco essa pressão da torcida aqui no Maracanã. Aí você vê a vibração do Sérgio ali, do assistente técnico, da comissão técnica do time do Santo André. Dois para o Santo André. Zero para o Flamengo. Resultado que vai dando o título ao Santo André. O Flamengo precisa agora chegar ao empate para levar a decisão para os pênaltis. Trabalhando na entrada da área. Jonatas, muito marcado. Vai para o chão. Pé de falta. Se jogou. Simão mandou seguir. Com tranquilidade o Santo André fez o corte. O tempo vai passando. Cada vez aumenta mais o drama do Flamengo. E o Santo André, com méritos, por enquanto, vai conquistando o título. É, conseguiu um gol com sete minutos. Isso abalou inteiramente o time do Flamengo. Ele não esperava esse gol. Logo no início do segundo tempo. E aí o Flamengo foi todo. Você vê que mudou até teticamente. O Felipe está jogando agora pelo meio. Porque o Flamengo, no desespero, está vindo todo. Está vindo todo. Deixa o espaço para o Santo André sair do contra-ataque. Não é um time bem organizado. O casagrande toca a bola com consciência. Chega sempre com perigo. Aí o Flamengo. Reginaldo Araújo. Faz o toque para o Negreiros. Atrás quem domina é Jonatas. Sai jogando. Ibson. Atirson. Aberto na dele. Lá pela esquerda. Trabalha na perna esquerda. Esperança do torcedor do Flamengo. Tocou para o meio. Fabiano Weller. E o Sandro Gaúcho já vai para cima dele. Fabiano Weller toca de cabeça. Aí o da Silva. Foi difícil a saída. Ele recua. Começa lá atrás com o Júlio César. Corre sérios riscos de cair para a segunda divisão do Flamengo. Não é uma boa equipe. Tem a mesma situação do Corinthians. Não tem qualidade. Vai perder o seu melhor jogador que é o Felipe. Está perdendo um título em casa com toda a torcida aqui. Moralmente e o lado psicológico. Eles vão cair. Vai ser difícil fugir do rebaixamento dessa equipe do Flamengo se não modificar. Aí vem o Flamengo lá pela esquerda. A Tirson. Cruzamento. Bola para a área. Passou. Caiu. O goleiro Júlio César. A bola ficou difícil para ele. Mesmo tendo passado pelo Jean. Já não tendo conseguido tocar na bola. Ficou difícil. O Júlio César fez a defesa. Olha a repetição aí. O goleiro do Santo André fez o toque. Escanteio a ser cobrado aqui pela direita. Lançamento para a área. Tenta apertar o Flamengo. Lembrando que o Santo André também está na zona de rebaixamento da segunda divisão. Mas por um problema completamente diferente. Perdeu 12 pontos. Ele está agora... Foi aí para 7 pontos. Mas ele estaria com... Ele estaria brigando pela liderança. Ganhou do Londrina no último sábado por 4 a 2. E deixou a última colocação. Está em penúltimo agora. É. Saiu da última colocação. Só que ele... Tomaram 12 pontos. Só que tem o detalhe. Na segunda cai 6, né? É. Ali é duro fugir. Você viu lá o torcedor com o chapéu escrito Ramalhão. É como é chamado, como é conhecido o time do Santo André. Aí o Flamengo. Tentativa de toque ali pelo meio com o Felipe. Quem fez o corte foi Dirceu. Lançamento na frente para Osmar. Subiu a bandeira lá pelo outro lado, marcando o impedimento. Aí a marcação do Willi Tissot. E o Flamengo tem pressa. Aos 29 minutos. 2 para o Santo André. 0 para o Flamengo. Muita gente vai deixando o Maracanã. E aqueles que ficam, ficam silenciosos. Olhando. Parecendo não acreditar naquilo que estão vendo. O outro maracanaço, 54 anos depois, de azul também, Galvão. É, mas é diferente, né? A torcida, só o carisma. O Maracanã não pode ganhar o jogo sozinho. O jogador tem que ajudar dentro de campo. Vamos para 30 minutos. Vai aparecendo mesmo que muita gente ia achar que o Maracanã ia ganhar o jogo sozinho. O Maracanã não ganha o jogo sozinho. A torcida do Flamengo não entra em campo para fazer o gol. O time precisa tentar, pelo menos, ajudar. E o Santo André está sendo mais competente. Eu repito que o Maracanã é um campo neutro. É o estádio neutro. Na realidade, há uma gritaria e tal, mas... A pressão do torcedor se resume a isso. Não chega a alguma coisa mais assustadora, não. Você viu a imagem lá, a parte de fora do Maracanã? Lá de cima do dirigível, mostrando já a torcida do Flamengo se retirando. Tem muito jogo ainda. 30 minutos. 30 minutos. Segundo tempo, 2 a 0, Santo André. Aí, o Santo André busca no terceiro gol. Lá atrás, o Ramalho pegou mal na bola. Espirou o taco ali. A bola caiu pela direita. Aí, para o domínio do Daguia. Outra vez, o Ramalho. Tentativa de tabela no meio, já fez graça. Ali, o Romerito. Aí, o Felipe, que deixou a posição de ponteiro e vem armar no meio-campo. Botou na frente o Felipe. Romerito vai para cima dele. Felipe carrega. Romerito dá duro. Vai em cima dele. Toma a bola. Toma na boa. Felipe fica reclamando. Romerito fica com a bola. 31 segundo tempo. 2, Santo André. 0, Flamengo. Um de Sandro Gaúcho e outro de Alves. Veja como de forma absolutamente consciente o Santo André prende a bola. Fica o maior tempo que pode com a bola. E agora sai no contra-ataque. Sandro Gaúcho está esperando o cruzamento do Osmar. Veio por baixo. No meio do caminho, o Fabio Anoel fez o corte. Jonatas. André Bahia botou para frente. Ibsen parte com a bola dominada. Abriu pela direita o Jean. Ele carrega pelo meio. Ainda ele. Negreiros por lá também. Foi para o chão. É falta nele. Falta que favorece o Flamengo. Louva a gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Você viu ali caindo ali. O Whibson. E a falta que favorece o Flamengo. Quem sabe o Atirson. Começa a salvar o Flamengo de novo. Ele que salvou o Flamengo no jogo da última quarta-feira. Numa cobrança de falta. Mais ou menos nesta posição. Aí o Atirson. A barreira abriu. Ele está a 29 metros. E 10 da linha do gol. O efeito virtual mostra isso aí para você. O Atirson ajeitou. Conversou por ali. Aí partiu o Atirson na perna esquerda. Partiu o Atirson na perna esquerda. Jogou na barreira. Voltou com ele. Não deu para chutar. Limpou o lance. Abertura para a Jean. Cruzamento. Bola para a área. Bate de um lado do outro. Reginaldo tentou. Saiu do gol o Moreno Júlio César para fazer a defesa. Tanto o Silvio do Flamengo ficou pedindo o pênalti. A tentativa de subida do Reginaldo Araújo. Não, o Reginaldo tenta a bola. O jogador do Santo André faz a bola. Ele salta sobre o jogador. O jogador não pode fazer absolutamente nada. A inflação foi do Reginaldo Araújo. Olha lá. Salta por cima do jogador. Fica clara aí a explicação do Zé Roberto Reit. Que isso aos 33 minutos deste segundo tempo. Vai se aproximando de um título que poderia parecer inacreditável para o time do Santo André. Aí o Jean. Arriscou. Bateu para o gol. O Merito ajudando ali atrás. Ele está saindo jogando. Deu sorte. A bola pegou do jogador do Flamengo. A lateral para o Santo André. Vamos ver o que um amigo internauta tem para dizer aí acessando a página de futebol da Globo na internet. Casa Grande e Noronha. O resultado do jogo é justo neste momento? Quem é que está perguntando aí? Alan Santos de Palmares. Alô Pernambuco. É justo o resultado? Casa Grande e Noronha. Eu acho justo. O Santo André está vendo um show no Flamengo no segundo tempo. Sérgio Noronha. É a vitória do mais organizado dos dois times. O time que soube sair para o jogo no segundo tempo. Quando era necessário sair. sabendo que tinha 45 minutos para fazer um golzinho. Conseguiu dois. É justa a vitória. Vai mudar. Vai mexer o Santo André. Dois para o Santo André. Zero para o Flamengo. Está todo atrás agora o time do Santo André. Só o Osmar fica ali pelo meio campo para tentar partir o contra-ataque. Está preocupado o goleirão, Júlio César. Jonatas vai para a cobrança. Sempre lançando para a área. Mas aí é que está a diferença. Estádio nenhum do mundo vai ganhar jogo. Quando o jogador atinge esse nível de mediocridade. Olha o Abel como leva as mãos ao rosto ali. Parece também não acreditar no que está vendo. Dois para o Santo André. Zero para o Flamengo. E tem que começar a acreditar. Porque agora a corrida do Flamengo vai ser pior. Tem que fugir do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. E está demonstrando a força do ABC esse ano. O campeão paulista foi o São Caetano. O campeão da Copa do Brasil, por enquanto, está sendo o Santo André. E o São Caetano pode e é um dos favoritos ao título da Série A. Eu vou dizer mais. Há uma nova ordem no futebol brasileiro. O São Caetano é campeão paulista. Jogou a final com o Júlio Gaí. O Santo André pronto para ser campeão da Copa do Brasil. O Figueirense é líder do Campeonato Brasileiro. O Cristiúma já foi líder. A Porto Preta está em segundo. Há uma nova ordem no futebol brasileiro. Galvão já entrou o número 15, Dodô, que é meio tampista. E saiu o número 10, Elvis. Entrando, portanto, o Dodô número 15. O lugar do Elvis, autor do segundo gol do time do Santo André. E sabe qual é essa ordem, Galvão? A administração certa da competência, da coerência das pessoas que entendem o futebol e trabalham no futebol. Quem trabalha no futebol e não entende nada, está lá embaixo, está correndo, está indo para o buraco. Quem entende e faz uma administração correta, está lá em cima e está lutando por títulos. Essa é a nova ordem do futebol brasileiro. Dois para o Santo André, zero para o Flamengo. Falta ali. Do Fabiano Weller. Falta do Fabiano Weller em cima do Dodô, que acabou de entrar no time do Santo André. 36 minutos e cartão amarelo. Para o Fabiano Weller. Cartão amarelo por essa entrada aí, Wright. Olha como ele entrou rasgando por baixo. Justo cartão, está certo. Justo cartão, desnecessária entrada. É aquilo que o time do Flamengo está perdendo e tem que jogar com a cabeça, para não se prejudicar mais ainda. Veja o Flamengo cometeu 22 faltas. O Santo André 21. E o Santo André vai se aproximando. E o título de campeão da Copa do Brasil. Olha a bola para a área, passou por todo mundo. O Júlio César fez a defesa. Quatro jogadores do Santo André foram para a bola e ninguém do Flamengo foi para a bola. Ficou todo mundo olhando. É aquilo que o Casamento estava dizendo. O time se perde esse título em casa. É vice-lanterna, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Vai dar um abatimento e o Flamengo vai estar numa situação muito complicada mesmo nesse Campeonato Brasileiro. O Galvão, em relação a essa nova ordem que você colocou, o futebol que perde mais de 4 mil jogadores em 5 anos para o exterior, realmente fica difícil a gente montar um time razoável, uma equipe de grande força, de grande expressão, no caso Flamengo, Corinthians, enfim. É, eu acho mais ou menos, porque o São Caetano consegue, o Figueirense está conseguindo, a Conte Preto está conseguindo e agora se a CBF conseguir ter um limite da saída dos jogadores, vai ajudar. Mas a competência... Olha a bola para a área, saiu do gol, Júlio César. Mas eu acho que a falta de competência da administração esportiva nos clubes do futebol brasileiro são os maiores responsáveis por isso. Mas eu acho que não tem hoje no Campeonato Brasileiro nenhum grande time. São times, todos eles parelhos, todos eles parelhos. Não tem um timaço, o último que teve foi o Campeonato Brasileiro passado, foi o Cruzeiro. O resto é tudo muito parecido, muito parecido. Aí vem o Flamengo, a bola batida para o gol, sai do gol Júlio César para fazer a defesa. Vamos lá, 37 para 38 minutos. O Lucesar bate para frente. 2 para o Santo André, 0 para o Flamengo. Dodô ficou com a sobra nas costas do Ibson. Carrega para o lateral do campo, prende a bola, toca para trás, gasta o tempo, valoriza a posse de bola, administra a vantagem que tem. Que soube construir no segundo tempo, 2 para o Santo André, 0 para o Flamengo. Bateu para frente Gabriel, fez o corte lá atrás, o André Bahia. Aí o Felipe, o Sandor se irrita como já estava antevendo o Casagrande, começa a gritar timinho, começa a se irritar com a fragilidade do time do Flamengo. Daqui a pouco mais um volante no Santo André, o número 14, Ronaldo. E cartão amarelo para o Dirceu. Toma cartão amarelo Dirceu, volante do time do Santo André. Daqui a pouco vai entrar mais um volante em campo. O Péreo Puxa Busca vai fechando, vai juntando gente ali na entrada da área. Tentativa do Negreiros. Arriscou, pé direito, girou para o gol, tranquilo a defesa do Júlio César. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, a cerveja oficial do Nananana. Vamos para mais uma alteração, vai entrar, portanto, o Ronaldo. E vai entrar no lugar do Ramalho. Exatamente, sai o Ramalho, o número 8. Ronaldo, o número 14, no lugar do Ramalho. Tira o meio-campista apoiador, bota mais um volante para marcar. Vamos para 40 minutos. É grande a vantagem do Santo André. Dois para o Santo André, zero para o Flamengo. E o Flamengo vai perdendo ali um jogador. É o risco que corre quando o técnico faz as três alterações. Diga a latina. É o Jônatas. Caiu de mau jeito ali o Jônatas. A preocupação do Dr. Hulk vem segurando o braço dele. E o Flamengo vai para o ataque. Atizou ali pelo meio. Olha o Flamengo como já se desespera e vai tudo para frente. O André Bahia virou atacante. Felipe botou para o André Bahia. Não tem jeito, não tem cacuete de atacante. Não conseguiu dominar a bola. O corte foi feito e é lateral para o Flamengo lá pela esquerda. Dois, Santo André, zero para o Flamengo. Desespero do torcedor do Flamengo. Leva as mãos ali como se estivesse fazendo uma pressa. Y domina, vai arriscar a pé direito. Fez a finta, ainda ele. Falta espaço. Tocou para o Jean. Tentou o cruzamento. Outro que não tem o controle da força que tem que bater na bola. O Lobel já não sabe mais o que fazer. E aí a torcida do Flamengo continua deixando o Maracanã se retirando. E o Santo André vai vencendo por 2 a 0. Amanhã, depois de Senhora do Destino, tem as deliciosas confusões da grande família. E neste domingo tem moto velocidade. Tem Fórmula 1 e moto velocidade. Às 9 da manhã tem Fórmula 1. Aí vem o esporte espetacular. E mais ou menos ali, 11h30, dentro do esporte espetacular, a moto velocidade. O que existe de mais evoluído em velocidade no mundo. A Fórmula 1, às 9 da manhã e depois a moto velocidade. É o grande prêmio do Brasil em Jacarepaguá. Olha como sai a torcida do Flamengo. Vai embora. Deu as costas para o time. O Júlio César, goleiro do Santo André, recebeu o cartão amarelo por retardar a cobrança do tiro de meta. Uma grande confusão na geral agora, hein? É, o torcedor fica irritado. Começou tudo errado para a torcida, com todos os problemas de acesso ao Maracanã, falta de estrutura. Gente com ingressos baratos, ingressos caros. E com os ingressos tiveram que voltar para casa. E aí o Flamengo ainda tenta. Dois para o Santo André, zero para o Flamengo. A Tirson trabalha lá pela esquerda. Botou na frente. André Bahia virou atacante. Ele tem garra, tem raça, tem vontade. Tanto chute, a bola desviada. O corte foi feito pelo Ronaldo. Ela vai pela linha de fundo. É escanteio para o time do Flamengo. Vamos para 42 minutos. Vai chegando ao título do Santo André. Uma façanha. Mais uma vez ele vai fazendo a festa na casa do adversário. Assim foi contra o Palmeiras nas quartas de final. Assim foi contra o 15 de novembro do Campo Bom na semifinal. E vai repetindo a dose. O time do Santo André. Dois para o Santo André, zero para o Flamengo. Jogando contra o Flamengo. Contra a mística da camisa rubro-negra. Contra 70 mil torcedores do Flamengo no Maracanã. Toca a bola o time do Santo André. Com todos os méritos. Não é só mais bem organizado. Acho que é mais time, inclusive, do que o Flamengo. Aí o Osmar. Partiu para cima da marcação. A torcida do Flamengo tão irritada com o time. O Santo André toca a bola. Aqueles que ainda estão no estádio que estão olé. E agora começam atos de violência por todas as partes. Bombas sendo jogadas. Jogador do Santo André não tem nada que faz. A festa está feliz na vida. Vamos para 43 minutos. Vamos ver quanto tempo de acréscimo vai dar o ato. O Carlos Eugênio Simon. Seria jogo para quanto? Quanto de acréscimo, Wright? Depois do ataque do Flamengo. Pela direita, Reginaldo Araújo. Não para a correria na geral. Fica difícil até para você transmitir o jogo. Vendo tanta coisa. Tanto barbaridade acontecendo. Gente, jogando bomba de cima da arquibancada no torcedor que está na geral. Acontece de tudo. 43. 2 para o Santo André. 0 para o Flamengo. Deve dar uns 3 minutos, Galvão. Em função das substituições. Que o jogo foi jogado e o atendimento médico foi rápido. Veja como o policiamento ali tenta acalmar as coisas na geral do Maracanã. É o Santo André que vai chegando ao título. Depois do São Caetano ser campeão paulista. É o Santo André que vai chegando ao título da Copa do Brasil. O São Caetano jogou a Libertadores este ano. E o Santo André está se classificando para jogar a Libertadores no próximo ano. E olha que sucesso se o São Caetano não chegar entre os 4. Mais bem colocado o Campeonato Brasileiro para que os 2 passam a jogar a Libertadores. Dentro do Flamengo. Ainda acredita. Cruzamento. Bola para a área. Toque de cabeça. Vai para fora. Tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. Venha ser cliente do banco feito para você. Aí o Simon. Vai sinalizar quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Olha a expressão do torcedor do Flamengo. É lateral para o Flamengo 44. Acho que vão ser 4 minutos. Está ali. 4 minutos. Vai dar 4 minutos de acréscimo o Simon. Mostrou ali junto. A perna esquerda ali junto ao calção. Mostrou ali 4 dedos. Vai dar jogo até 49. Boa arbitragem do Simon Wright. Muito boa arbitragem. Jogo seguro. Independente de visita. Atenção ao meu bom. Olha o Flamengo chegando. Reginaldo Araújo bateu para o gol. Onde o César pegou. Independente das visitas dos presidentes dos clubes ao seu vestiário antes. Foi um árbitro muito forte. Muito firme. A autoridade impôs realmente aquilo que a regra determina. Excelente árbitro. Na altura do trabalho que a gente tem que ir lá para fazer. Acho até, Galvão, que pode ser o árbitro da Copa de 2006 na Alemanha. Em função dessas apresentações que ele vem mantendo depois da Copa da Coreia e Japão. Onde ele saiu-se muito bem. Repetir a Copa do Mundo. Que não é muito normal. Não é normal não. Mas, Galvão, essa derrota expõe toda a fragilidade do time do Flamengo. Se havia alguma dúvida, acho que ela agora está exposta diante da torcida do Flamengo. No Maracanã. Maracanã cheio. Está vendo que o time do Flamengo é um time fraco. Um time que precisa urgentemente de reforço. Eu não sei se consegui-lo. Porque não há dinheiro. Enfim, expõe, inclusive, a situação crítica do time do Flamengo. Que reflete também um pouco a situação crítica do clube de regata do Flamengo. Eu acho que inteiramente ligado ao time, ao clube. Como buscar reforço se não há dinheiro? Esse aqui é o problema. Galvão, prepare-se o milagre. Cadê? O milagre do Santo André. Está aí. Já dizia. Cheguei a dizer hoje no Jornal Nacional. Santo André que vem fazendo a festa na casa do adversário. Vem aprontando sempre na casa do adversário. Para cima do Palmeiras, para cima do 15. E agora para cima do Flamengo. E vai chegando ao título da Copa do Brasil. Com todos os méritos do Santo André. Dois para o Santo André. Zero para o Flamengo. Um gol marcado por Santo Gaúcho. E o outro pelo Elvis. Pessoal aqui no banco de reserva. Já querendo invadir o campo. Pedindo para terminar o jogo. Já estão gritando, festejando. Gritando campeão. Estão festejando ali. Nós estamos vendo. Estamos acompanhando. Vamos lá. Vamos ter ainda. Jogo até os 49. Foi o que prometeu o Simão. Não diga a casa grande. E o ano que vem. É muito possível que tenham duas equipes do ABC de São Paulo e da Libertadores. O Santo André já está classificado com esse título. O São Caetano teria que chegar entre os quatro. Entre os quatro. Ou ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai ser interessante isso. Aí o Jantan tenta a jogada. A sobra é do Dirceu. Domina por ali. O Ronaldo. Toca a bola o Santo André. Dois para o Santo André. Zero para o Flamengo. Com sobras no segundo tempo. E o Pérequice, a música é Abelão. Não deu. Abelão fez um bom trabalho. Incendiou o time do Flamengo. Mas como disse o Noronha. É muito fraco. Muito frágil. Esse time do Flamengo. 47. Vamos para 47 e 30. Um minuto e meio para terminar o jogo. Para que toda a Santo André possa comemorar o título. Continuam as confusões aí na geral. Só resta pedir. Só resta a gente pedir. A Deus que ilumine aí as pessoas. Que essa saída do Maracanã seja tranquila. Vamos para 48 minutos. E o Flamengo que disputou a final da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Volta a disputar a final da Copa do Brasil. E volta a perder agora para o Santo André. Vai terminar o jogo. O Santo André é campeão da Copa do Brasil. Está classificado para a Libertadores. Ainda tenta o terceiro gol. Vai a linha de fundo. A Tíson apertou na marcação. A bola saiu. O Simon ficou olhando. O Bandeira diz que é tiro de meta para o Flamengo. 48. Ele prometeu o jogo até 49. Está aí a repetição do lance. O Flamengo ainda tenta. Ainda tenta ser corajoso. Ainda tenta ir para o ataque. Quem aparece por ali é Dirceu. Partido impecável do Dirceu no meio campo. Domina. Toca de lado. Ronaldo. Santo André quer o final do jogo. Acabou! Acabou! O Santo André é campeão da Copa do Brasil de 2004. Faça a festa, torcedor do Ramalhão. Você que é do ABC, você que é do Santo André, faça a sua festa com todos os méritos. Vitória incontestável. Dois para o Santo André. Zero para o Flamengo. Um gol de Sandro Gaúcho e outro de Elvis. Os jogadores do Santo André correm ali para perto da torcida que acreditou, que veio, que encarou a grande torcida do Flamengo no Maracanã. Diga-se de passagem, não foi hostilizado em momento algum. Veja pela torna da era como está praticamente vazio a esta altura o Maracanã. Festa do Santo André. Santo André, o grande campeão da Copa do Brasil de 2004. Vamos ao campo. Ouvindo aqui o Sandro Gaúcho, artilheiro do Santo André, muito emocionado. Sandro, se falasse dessa emoção, o significado desse título para você. Glória a Deus. Acho que a vitória da garra, do grupo, de todos nós. Mereceu, nós merecemos. Nós merecemos, foi o melhor grupo, o melhor, o melhor de todo o campeonato. Nós merecemos, nós buscamos, nós passamos por muita coisa. Até chegar hoje aqui, está de parabéns em nosso grupo. Glória a Deus por isso. Um dos jogadores mais festejados aqui, mais importante nessa campanha, o Romerito. Uma conquista realmente marcante, o Maracanã lotado e o Santo André consegue essa façanha, Romerito? Sem dúvida, acho que ninguém acreditava, né? O jornal todo já se dava conta que já estava perdido. Mas nossos familiares, nós acreditamos. Estamos aí, provamos que temos pontuante e conseguimos o título, graças a Deus. Em que o Santo André se baseou para conseguir essa vitória? Não, acho que na união, na solidariedade. Que momento algum nós desistimos, estamos buscando a nossa classificação fora de casa. E hoje conseguimos o título também fora de casa. Agora o Libertadores? Sem dúvida, é uma emoção muito grande. Aqui com o Elvis. Você dizia antes do jogo também, a sua experiência de ter jogado na Argentina, ter jogado várias vezes na Bombonera e agora um feito aí para o Santo André, conseguindo vencer o Flamengo, conquistando esse título no Maracanã, Elvis? É verdade, eu acho que, graças a Deus, a equipe foi valente, foi determinada. Não é fácil ganhar do Flamengo aqui dentro do Maracanã, ainda mais com esse placar de 2 a 0. Então é só comemorar e mandar um abraço a Maceió, a toda a minha família que está torcendo comigo. Aí o Elvis. Segue a festa dos jogadores do Santo André no Maracanã, torcida do Flamengo em silêncio, cabeça baixa, vai deixando o Maracanã, aqueles que ainda permaneceram até o final do jogo. Aí a explosão de alegria do Elvis, o momento do segundo gol, o primeiro foi do Sandro Gaúcho, o Santo André sobrou no segundo tempo. E olha, eu quero fazer justiça a um grande nome desse time do Santo André, que é o técnico Pérez Cristian Busca. Bateu na trave com o Brasiliense e na final com o Corinthians quase foi campeão da Copa do Brasil. Conquista agora a Copa do Brasil. E o Santo André jogou no primeiro tempo para esperar o segundo, para não correr o risco de tomar o gol. E aí saiu para o segundo tempo para decidir. Olha o desespero do torcedor do Flamengo, este amor enorme que a torcida tem e a torcida do Flamengo merecia. Administrações mais competentes que não deixassem o time nessa situação de penúria. E agora um time melhor. na altura das tradições do Clube de Regatas do Flamengo. A festa do Santo André, Tiro Marcos. O goleiro Júlio César vibrando muito aqui no campo. O Santo André realmente é o time, é aquela visita que não faz cerimônia, né? Chega na casa e não tem cerimônia, Júlio. Exatamente, cara. Acho que a partir de agora as pessoas vão ter mais cuidado com a gente fora de casa, né? Não nos respeitaram da devida maneira que deveria. Pô, a gente veio aqui com a maior humildade, jogamos, sabemos que tinha condição. E, pô, graças a Deus, graças ao apoio da nossa pequena torcida que compareceu aqui hoje. Pô, fizemos um lindo segundo tempo. E foi buscar a vitória com um 2 a 0, com absoluta justiça. Jogadores do Santo André fazem a festa ali, esperando pra receber a Copa do Brasil. Já estão ali com as medalhas. Jogadores entram pra história do futebol na região do ABC, da cidade de Santo André. Aí os jogadores não param de festejar. E você, torcedor do Ramalhão? Você que é de Santo André, ganha as ruas, faça festa. Porque o Santo André é campeão da Copa do Brasil. Galvão, prepare-se, um milagre. Assinado, Santo André. Meio humorado ali o cartaz do torcedor. Aí a Copa do Brasil. Veja lá como o Romerito brinca, o Ramalho brinca ali com a bola. E vamos à entrega. A Copa do Brasil. Quem é que tá recebendo ali a taça? Me ajuda aí, por favor. O Dedimar ali, o capitão, recebendo a taça. Ergueu a taça. Faz a festa do Santo André. Faça a festa você, torcedor do Santo André. O Santo André é campeão da Copa do Brasil. E a torcida do Flamengo agora, ainda presente ao campo, aplaude o time do Santo André. Bonita atitude do torcedor do Flamengo, que ainda permanece na arquibancada, aplaudindo a justa festa do time do Santo André. Abel, Tino, pra gente terminar. Tão procurando aqui o Pelix, mas ele suspenso até agora, não foi visto aqui no campo, viu, Galvão? Ele pode ter dado o mandio do Vandeleiro Cheburgo, né, que em todo o título, antes de terminar, se retira pro vestiário. E não aparece ali em campo. É, ele tá lá no vestiário, a gente chamou, ele não quis vir, os dirigentes do Santo André falaram que ele tá com medo de vir aqui. E as coisas podem piorar pra ele, aumentar a suspensão dele. Mas fica aí, a homenagem de todos nós ao trabalho do Pelix Chamusca. Guarde esse nome, porque vai dirigir muitos times importantes. E olha, Galvão, os jogadores aqui cantando afiados aqui, afinados. O hino do Santo André, vamos ouvir. Vamos ouvir. Muito bem, tá aí a festa do Santo André. Parabéns ao Santo André. Existe sim, pra terminar dizendo isso, existe sim uma nova ordem no futebol brasileiro. Que leva o São Caetano a ser campeão paulista, que leva o Santo André a ser campeão da Copa do Brasil, que leva o Figueirense a liderança do Campeonato Brasileiro, leva a Ponte Preta a estar em segundo, como o Cristiúma estava em primeiro lugar também. É a nova ordem, é a ordem da competência, do trabalho correto, do trabalho simples e correto. Por isso, novas forças estão surgindo no futebol brasileiro, como o Santo André. Campeão da Copa do Brasil de 2004. Parabéns, Santo André. Faça festa você, torcedor do Santo André. Fique agora com as notícias.